A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná tem a honra de abrigar em suas dependências o lançamento do programa da Câmara Federal, Câmara Itinerante. O programa leva a Câmara dos Deputados até os cidadãos das diferentes regiões do país para que os parlamentares ouçam as necessidades locais, acolham sugestões, ampliem a agenda legislativa nacional. Nesta oportunidade teremos também a audiência pública sobre reforma política e pacto federativo, por proposição do deputado estadual Anibélio Neto, presidente da Comissão Especial, para discutir a reforma política no Brasil. Este evento abrirá os trabalhos desta comissão nesta Casa. Queremos informar que este evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara e pelo portal eDemocracia. Todos estão convidados, especialmente os paranaenses, a acessar o site www.edemocracia.leg.br e enviar as perguntas e comentários que serão encaminhados à consideração da mesa. Se preferir, ligue para o Disque Câmara 0800-619-619 e, em tempo real, você pode contribuir com o debate. Informamos ainda que o portal da Câmara dos Deputados publicará os registros das audiências públicas, bem como a consolidação da participação popular. Nós estamos compondo à mesa o excelentíssimo senhor deputado Adhemar Luiz Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, excelentíssimo senhor Beto Richa, governador do Estado do Paraná, excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernando Keppen, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, excelentíssimo senhor deputado federal Jacobo, vice-presidente da Câmara Federal, excelentíssimo senhor deputado federal Felipe Bournier, segundo secretário da Câmara Federal, excelentíssimo senhor deputado federal João Arruda, excelentíssimo senhor deputado federal Osmar Serralho, excelentíssimo senhor deputado Anibeli Neto, presidente da Comissão Especial para a Reforma Política no Brasil, da Assembleia Legislativa do Paraná, excelentíssimo senhor deputado Plauto Miró Guimarães Filho, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, excelentíssimo senhor deputado Márcio Pacheco. Queremos agradecer a presença dos deputados federais, Alfredo Keffer, Aliel Machado, Luciano Dutti, Luiz Carlos Raul, Pastor Everaldo, Rubens Bueno, Toninho Vancher, Chico Brasileiro, Cláudia Pereira, Evandro Júnior. Queremos agradecer aos deputados estaduais, Pastor Praxique, Tiago Amaral e Mara Lima e também Alexandre Cury. Registramos a presença do chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, Eduardo Francisco Cearra, o secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, Silvio Magalhães Barros II, secretária de Estado, Fernanda Bernarde Vieira Richa, secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social. Queremos agradecer a presença do doutor Armando Antônio Sobreiro Neto, promotor de justiça, representando o procurador-geral de justiça do Estado do Paraná, doutor Gilberto Giacóia. Professor Mestre Eduardo Miranda, doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná. Senhor Jonel Shedd, presidente do Movimento Pro Paraná. Senhor Glaucio Geara, representando a Associação Comercial do Paraná, vice-presidente. Senhor Marcel Miqueleto, presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Agradecemos a presença das demais autoridades. Com a palavra, o deputado Adhemar Luiz Traiano, presidente desta Casa de Leis. Excelentíssimo senhor governador do Estado do Paraná, Beto Richa. Excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo Cunha, muito digno presidente da Câmara do Congresso Nacional, do Congresso Federal. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernando Tomás e Kepen, vice-presidente e corregidor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor deputado Jacobo, vice-presidente da Câmara Federal. Excelentíssimo senhor deputado federal Felipe Borner, segundo secretário da Câmara Federal. Excelentíssimo senhor deputado federal João Arruda. Excelentíssimo senhor deputado Anibeli Neto, presidente da Comissão Especial para a Reforma Política do Estado do Paraná, excelentíssimo senhor deputado federal Osmar Serráglio. Excelentíssimo senhor deputado Márcio Pacheco, relator da Comissão Especial de Reforma Política da Assembleia. Excelentíssimo senhor deputado Plauto Miró Guimarães, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, senhores deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, entidades organizadas do nosso Estado do Paraná, enfim, a todos os presentes que nesta manhã aqui estão para dar este brilho todo especial. A este evento que aproxima o legislativo, tanto o federal quanto o estadual, cada vez mais da população brasileira e paranaense. Compreendendo o clamor das ruas, onde a sociedade organizada cada vez e cada dia que passa mais quer estar em sintonia com os parlamentos, a decisão sábia e inteligente do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, em trazer o Congresso itinerante numa iniciativa inovadora e com toda a deferência especial ao nosso Estado do Paraná e Assembleia Legislativa do Estado, dá uma demonstração do quanto o momento é oportuno e importante para que os legislativos possam realmente estar em consonância com os desejos da nossa sociedade organizada. É um momento ímpar para esta Assembleia, presidente Eduardo Cunha. Temos acompanhado a sua missão com muita responsabilidade, equilíbrio, sabedoria e inteligência na condução dos destinos do Congresso. e acredito que a sua bagagem de homem público lhe dá esta capacidade de, num momento tão difícil da vida econômica do nosso país, ter a maturidade suficiente para conduzir os destinos do Congresso e fazer com que possamos atravessar todas as adversidades para superarmos juntos este momento de crise e realinharmos este país, darmos à nossa gente brasileira uma motivação e levantarmos a autoestima da nossa gente. Este é o desejo, com certeza, de todos aqueles que aqui estão, para nesta audiência pública podermos debater temas fundamentais da vida brasileira, da vida política, de reformas tão sonhadas pela população brasileira, pelas nossas entidades organizadas, entre elas a reforma política e do Pacto Federativo. E eu gostaria, deputado Eduardo Cunha, nobre presidente do Congresso, de propor aqui, porque esta foi uma das minhas propostas ainda quando postulava o cargo de presidente desta Casa. Além de fazer com que a transparência total desta Casa, que ela se torne o principal fiscal do Poder Legislativo, que nós possamos fazer um movimento nacional, mobilizando todos os presidentes de Assembleias do Brasil, e já conversava hoje pela manhã com sua Excelência, para que possamos fortalecer ainda mais o Poder Legislativo, no sentido de criarmos e aumentarmos as prerrogativas do poder de legislar das Assembleias Legislativas do país. Porque hoje o nosso poder é muito limitado, tudo esbarra nas limitações constitucionais, e nós temos que criar aí, enfim, alternativas outras, e eu acredito que dentro desta possibilidade da reforma do Pacto Federativo, podemos inserir este tema, e eu quero, como presidente desta Casa, ser o mentor desta ideia, e já lhe conclamo e peço a Vossa Excelência para que nos dê esse apoio, para podermos, num trabalho em sintonia com as demais Assembleias do país, podermos iniciar esse trabalho. Portanto, desejo a todos os parlamentares aqui presentes, deputados federais, estaduais, vereadores prefeitos, vice-prefeitos, autoridades do nosso Estado aqui constituídas, sejam todos bem-vindos a esta Casa, e de forma especial, presidente Eduardo Cunha. É um prazer enorme recebê-lo, e principalmente, é uma honra ter aqui na nossa companhia. Quero agradecê-lo pela deferência especial, de agradecer a nossa Assembleia, o nosso Estado, por iniciar esse trabalho de aproximação e discussão de temas tão importantes e vitais para a vida do nosso povo brasileiro, aqui pelo nosso Estado do Paraná. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos, e tenham aqui uma bela manhã de trabalho. Muito obrigado. Eu tenho o prazer de anunciar, neste momento, a palavra do excelentíssimo senhor... Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Bom dia... Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademir Traiano, excelentíssimo senhor governador do Estado do Paraná, senhor Beto Richa, excelentíssimo senhor vice-presidente e corrigidor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, desembargador Luiz Fernando Kepen, senhor vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Jacobo, senhor secretário da Câmara dos Deputados, deputado Felipe Burnier, deputado João Arruda, deputado Osmar Serraglio, deputado estadual Márcio Pacheco, deputado Anibeli Neto, componente da mesa, nossos companheiros parlamentares, primeiro a grande comitiva de deputados que nos acompanha, nossos deputados Danilo Fortes, Marum, deputado André Moura, líder do PSC, outros que vieram com a gente de Brasília, que eu não estou vendo aqui, mas veio uma grande comitiva de deputados de Brasília, deputado Marcelo Castro, relator da reforma política, deputado André Moura, que é o relator do Pacto Federativo, Danilo Fortes é o presidente da comissão do Pacto Federativo, nossos deputados da bancada do Paraná, nosso líder Rubens Bueno, deputado Sandro Alex, deputado Luiz Carlos Raul, deputado Alfredo Káfia, nosso André Zakarov, deputado Toninho, enfim, nosso querido pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, nosso ex-deputado Rocha Loures, vários deputados da bancada aqui que eu posso não estar vendo, a toda a nossa bancada do Paraná, que está prestigiando esse evento, nosso muito obrigado pela presença, nossos deputados estaduais, vereadores, prefeitos, autoridades do Estado, dos municípios, autoridades federais, todos os servidores, todos os presentes aqui, nosso muito obrigado. Presidente, nós estamos aqui, iniciamos pelo Paraná, o nosso programa Câmara Itinerante. É um programa que durante o meu período de campanha, que eu estava disputando eleição para a presidência da Câmara, eu já dizia que iria fazer isso. E talvez o primeiro Estado que eu tenha dito isso tenha sido aqui no Paraná. Essa razão pela qual nós escolhemos o Paraná para iniciarmos esse nosso projeto. E vamos em todas as regiões do Brasil, um Estado por região, saímos daqui, vamos estar na região Sudeste, Severácia de São Paulo, um Estado na região Nordeste, Centro-Oeste, no Norte, e voltamos para o segundo Estado do Sul e assim sucessivamente até cobrirmos todos os Estados do nosso país, levando esse programa. E esse programa tem alguns objetivos. É claro que o primeiro e o principal objetivo é aproximar a Câmara dos Deputados do cidadão, aproximar a Câmara dos Deputados daqueles que vão, de uma certa forma, ter ser a consequência da nossa legislação, a consequência do trabalho da Câmara dos Deputados. E também não só essa aproximação, seja para trazer aquilo que a gente está debatendo, mas seja também para colher aquilo que o cidadão, através de seus representantes, possam nos trazer a nós e todos aqueles que estão participando do processo legislativo em debate. pontos importantes, sendo debatidos nos Estados, eles certamente terão uma contribuição enorme para que a gente possa, quando fizer a legislação, e eu dizia isso na minha campanha, que o distanciamento que o Poder Legislativo Central ficava, às vezes, da realidade do cidadão comum, às vezes não nos permitia fazer a legislação correta, não permitia levar em consideração muitos fatores que são levados em consideração e, principalmente, muitas sugestões. Nós temos hoje, essa semana, nós lançamos na terça-feira a Comissão Especial do Pacto Federativo. O que vem a ser essa Comissão do Pacto Federativo? Ela visa preencher, de uma vez só, aquilo que todos reclamam que tem como consequência a chamada reforma tributária. Mas discutirmos a reforma tributária, pura e simplesmente, nós vamos estar cometendo um erro e, certamente, vamos ter que ficar fazendo a revisão dela toda hora. Porque não adianta a gente discutir o compartilhamento de receitas ou discutir a cobrança de tributos. Se a gente não souber se esses tributos, essas receitas, vão dar condições de satisfazer as obrigações de cada ente federado. Mais do que a gente discutir o que vai caber a cada um, nós temos que discutir qual obrigação tem cada um. Para que, a partir de cada obrigação que tem a cada um, a gente possa ter a condição de atribuir a correta distribuição dos recursos para cumprir a sua obrigação. E é claro que, fazer isso, muitos vão logo dizer, não, mas vamos quebrar a União, que vai querer tirar, redistribuir. Não é esse o objetivo. O objetivo é, após definido, ter um programa que a gente possa se adequar no tempo para que as obrigações e receitas se cumpram na curva que se cheguem, não na curva contrária, como estão chegando hoje. As obrigações se aumentam e vão, a cada dia que passa, chegando em volume maior. Não só pelo aumento das próprias obrigações, mas pelo aumento do custo delas. E as receitas não chegam. Então, o que está acontecendo é que o cidadão comum, a sociedade, está sofrendo as consequências dessa incapacidade dos entes federados de dar conta das suas obrigações. Então, o pacto federativo tem, isso é importante, a presença do governador, tem como objetivo definir qual é a obrigação de cada ente federado para quem te busca a receita adequada para cumprir cada obrigação. E a reforma tributária é a consequência e não a causa. É claro que a sugestão do nosso presidente da Assembleia, que ele me formulou hoje, era bem apropriada na discussão do pacto federativo. Eu estava brincando com ele, eu já fui deputado estadual. E, no meu estado, Rio de Janeiro, a gente pegava a Constituição estadual, a gente brincava e dizia o seguinte, metade da Constituição é cópia da Constituição federal e a outra metade é inconstitucional. Então, não tem espaço para a legislação das Assembleias estaduais, quase que nenhum. Inclusive, tem uma discussão que a semana próxima nós vamos começar, dar possibilidade que os estados legislem sobre segurança pública, porque cada estado tem uma realidade diferente sobre segurança pública e cada um sabe encontrar como vai se defender. Então, esse é um ponto que pode ser incorporado no debate, eu tenho certeza que o presidente Danilo Forte, nosso relator André Moura, vão, no debate, levar em consideração também, não só a parte que cabe de obrigações dos entes federados, mas também aquilo que nós podemos fazer para ter o real compartilhamento da capacidade de legislar de cada ente do Poder Legislativo Federado. Então, é importante, muito importante isso, e isso já vem fruto do debate, já vem fruto da sugestão que já vem no primeiro dia que a gente começa esse programa. Outro ponto que está muito em evidência e certamente foi o primeiro ato que eu fiz como presidente da Câmara, foi colocar a reforma política para andar. Porque a reforma política, depois de muito tempo de debate, ela estava chegando na Câmara e parada numa comissão por obstrução da admissibilidade da sua proposta de emenda constitucional. Eu tomei a decisão de avocar para o plenário a admissibilidade dessa PEC. Avoquei, aprovei no plenário, consequentemente criei a comissão especial com prazo de 40 sessões legislativas. O que significa que essa comissão criada, nosso relator, deputado Marcelo Castro, presidente, deputado Rodrigo Maia, nós, ao fim dessas 40 sessões, se a comissão não tiver a capacidade ou condição política de votar um projeto, nós a vocaremos para o plenário e votaremos no plenário a reforma política, com ou sem parecer da comissão. Espero que o relator tenha razão quando ele diz que não vai me dar esse gostinho. Espero que ele tenha razão e torcemos por isso, porque as instâncias do parlamento são feitas para deliberarem, mas nós sabemos que votar a reforma política é uma decisão política e, como tal, nós temos que colocar com força a posição política. Não importa o que eu pense, não importa o que pense cada parlamentar, o voto vai resolver a divergência e é para isso que serve o parlamento. Se nós pudermos ter consenso, ótimo. Se não, a melhor maneira de resolver o dissenso é o voto. Então, para isso o debate, para que se tenham essas posições, é claro que eu tenho a minha opinião, é claro que eu vou exercer a minha opinião sempre que for colocada. E é claro que a minha opinião não é coincidente com muitos dos parlamentares. Por isso é que nós vamos levá-la a voto. E mais, por sugestões do debate, já vamos pegar uma semana inteira. Nós vamos parar aquela casa e de segunda-feira até sexta-feira só se votará até acabar de votar a reforma política. Não vai ter nenhuma prática obstrutiva que vai nos impedir. Se precisar, nós vamos votar dia e noite e madrugada, durante uma semana, até o termo das 40 sessões, até que todas as divergências sejam resolvidas e o voto tenha estabelecido qual é o projeto que vai vigorar para o futuro do nosso país no que toca a reforma política. Além, presidente, governador, demais membros da mesa, além do debate desses dois pontos que eu diria que são os pontos mais importantes hoje, em colocação do ponto de vista político da casa, que todo mundo sempre falava vamos votar a reforma política, todo mundo chega na campanha eleitoral, vamos votar a reforma tributária. O discurso todo mundo sempre teve. Todo mundo é a favor de reforma política, mas cada um, igual a seleção brasileira, tem a sua escalação. Todo mundo é a favor da reforma tributária desde que aconteça o seguinte, o Estado não perca, o município não perca, a União não perca e o contribuinte não aumente o imposto. Então, há de se ver que alguma coisa sempre vai ter divergência. Então, é preciso que a gente faça através do debate e consiga levar a voto. Mas, além desses dois pontos, que são pontos fundamentais, fundamentais, os prioritários, nós temos toda uma ação do processo legislativo que muitas vezes é desconhecida das sociedades locais, muitas vezes tem tramitações e projetos e ações que não são conhecidas, e muitas vezes tem ações e sugestões que precisam ser trazidas para ser levadas à nossa apreciação e à sensibilidade do Parlamento como um todo. Nós hoje, simbolicamente, estamos trazendo todo um aspecto sobre as ações das pessoas que são portadoras de deficiência. Nós estamos aqui hoje, criamos na Câmara dos Deputados a Comissão para os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência. E, além disso, votamos na semana passada o Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência. Um estatuto que dá uma série de regramentos muito importantes. E, além disso, nós estamos fazendo uma ação hoje que, no dia 2 de abril, é o dia mundial do que se reverencia, que se referencia ao autismo. Que, no Brasil, são 2 milhões de famílias que sofrem com alguma pessoa na sua família que significa 1% da população, nos lembra aqui o deputado Felipe Purnier, com autismo. Então, simbolicamente, nós estamos hoje lançando a cartilha que vai auxiliar as famílias e a sociedade a como conviver com o autismo. E nós vamos fazer também aqui, hoje, uma visita na Escola Alternativa para mostrar a Câmara indo em encontro dessa realidade social que nós precisamos estar atentos. Além dos programas, dos projetos e daquilo que vão ser debatidos de natureza política, a Câmara também vai exercer o seu papel social de busca dos problemas da sociedade, de busca de educação das soluções, de trazer soluções e de recolher as suas sugestões. Hoje, simbolicamente, essa cartilha vai ser a campanha nacional sendo lançada de conscientização sobre o autismo. E cada Estado que a gente for terá sempre uma ação dessa natureza para que a gente possa levar a conscientização de todos dos problemas que afligem o nosso país. Está pronto o vídeo? Eu queria que fosse passado o vídeo, que foi preparado. Sabia se a técnica está pronta o vídeo. Então, pode soltar. A acessibilidade de pessoas com deficiência teve importantes conquistas no início de 2015. Na esfera política, a atual mesa diretora da Câmara dos Deputados criou a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A comissão vai promover debates, audiências públicas, analisar propostas e acompanhar denúncias de discriminação, ameaças e violação de direitos. No âmbito legislativo, foi aprovada pelo Plenário a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida anteriormente como Estatuto da Pessoa com Deficiência. O texto da relatora, deputada Mara Gabrilli, será analisado pelo Senado Federal. Já na área administrativa, as equipes do Programa de Acessibilidade trabalham para eliminar barreiras de arquitetura, atitude e comunicação. Com um trabalho forte iniciado em 2004, a Casa do Povo está preparada para a inclusão de pessoas com deficiência. As principais rotas são acessíveis. Os meios-fios foram rebaixados e existem vagas reservadas nos estacionamentos. Há sanitários especiais, corrimãos em locais de maior fluxo e sinalização em braile. Triciclos motorizados e cadeiras de rodas estão disponíveis nas portarias. A frota da Câmara possui van e ônibus adaptados. Gabinetes parlamentares e apartamentos funcionais foram reformados para receber deputados com mobilidade reduzida. Todos os plenários de comissões e os auditórios também estão adaptados. Centros de decisões da Câmara dos Deputados, o plenário Ulisses Guimarães foi recentemente reformado. Assim, garantiu o acesso de deputados com dificuldade de locomoção à mesa e às tribunas. A tecnologia e o trabalho dos profissionais de informática da Casa foram importantes para a implantação de um sistema de votação eletrônica seguro e sigiloso por meio de movimentos da cabeça. Na TV Câmara, todas as sessões do plenário são transmitidas com interpretação de libras e legendas. Várias leis estão disponíveis em formatos alternativos, como áudio, braile e letras ampliadas. A Convenção da ONU e o Hino Nacional Brasileiro foram gravados com interpretação de libras, legendas e áudio. Pessoas com deficiência auditiva são atendidas por intérpretes de libras nas portarias, na visita guiada e em eventos. O site da Câmara permite o acesso e a navegação por pessoas com deficiência visual que usam programas de leitura de tela. As formas do Congresso Nacional podem ser percebidas por pessoas com deficiência visual. Na maquete tátil, é possível sentir toda a beleza do projeto de Oscar Niemeyer. Em convênio com a APAI, funcionários com deficiência intelectual trabalham na higienização de livros e documentos da biblioteca. Os direitos das pessoas com deficiência também pautam as ações institucionais da Câmara. Para marcar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril, a fachada do Congresso Nacional vai se iluminar de azul. Além disso, uma cartilha preparada pela 2ª Secretaria da Mesa Diretora fornece informações aos pais, educadores e sociedade em geral sobre a importância de se fazer o diagnóstico correto e a prescrição do tratamento mais adequado para os transtornos do espectro autista. A Câmara realiza seminários, exposições e apresentações artísticas para sensibilizar os públicos interno e externo. Muitos outros projetos estão em andamento. Tudo isso para eliminar preconceitos, combater as desigualdades, disseminar o respeito às diferenças e tornar a Câmara dos Deputados um exemplo de responsabilidade social na administração pública. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E dizer que nós estamos incluindo já uma nova rúbrica no orçamento de 2016 para colocarmos a possibilidade de ter emendas para a construção e adaptação de imóvel destinado ao atendimento das pessoas com o transtorno do espectro autista, visando a capacitação de profissionais de saúde e educação para o atendimento também. Então, são ações concretas que vão ser feitas a partir desse projeto. Câmara Itinerante, outras ações que o Parlamento estará adotando e que vai vir a adotar fruto do debate e da participação de todos vocês. Presidente, Governador, demais membros da mesa, muito obrigado pela acolhida do Paraná a essa proposta, desse projeto Câmara Itinerante e que nós possamos, a partir dessa, digamos assim, desse debate que vai ser feito em todos os estados do Brasil, ter condições de poder fazer a boa representação que a população nos delegou nos nossos mandatos. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui junto de vocês. Tenho a satisfação de conceder nesse momento a palavra ao presidente da Comissão Especial para discutir a reforma política no Brasil desta Assembleia Legislativa, o deputado Anibeli Neto. Queria aproveitar para registrar a presença do deputado federal Evandro Romã, deputado federal Danilo Forte, deputado federal Osmar Bertoldi, deputado federal Sandro Alex, deputado estadual Felipe Francisquine, deputada Maria Vitória, deputado missionário Ricardo Arruda, deputado estadual Guto Silva. Também a presença de representantes da CGT e da CUT. Comunicamos que o evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara e pelo portal E-Democracia. Estão todos convidados, especialmente os paranaenses, a acessar o site www.edemocracia.leg.br e enviar perguntas e comentários que serão encaminhados à consideração da mesa. Se preferir, ligue para o Disque Câmara 0800 619 619. Em tempo real, contribua com o debate. Informamos ainda que o portal da Câmara dos Deputados publicará os registros das audiências públicas, bem como a consolidação da participação popular. Deputado Ademar Traiano. Excelentíssimo senhor deputado Ademar Luiz Traiano, presidente da nossa Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor governador Carlos Alberto Richa. Excelentíssimo senhor deputado federal do PMDB do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernando Keppen, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor deputado Jacobo, vice-presidente da Câmara Federal. Excelentíssimo senhor deputado federal Felipe Bornier, segundo secretário da Câmara. Excelentíssimo senhor deputado Plauto Mirogui Marans, primeiro secretário da Assembleia Legislativa. É com muito orgulho que nós vemos aquela intenção de provocar o debate com a sociedade paranaense sobre esse tema que eu entendo extremamente importante, a reforma política. Gostaria aqui de agradecer a sensibilidade da mesa executiva na pessoa do deputado Ademar Traiano. Agora a Assembleia Legislativa tem um presidente que respeita os deputados, que promove o seu diálogo e respeita acima de tudo os funcionários dessa casa. Gostaria de dizer e explicar para os senhores e para as senhoras, principalmente aos nossos visitantes que muito nos honram com a presença nessa sexta-feira pela manhã, inicialmente a nossa intenção era discutir sobre o tema reforma política. Por esse motivo eu provoquei a mesa executiva que criou a comissão especial que viria dar o início dos seus trabalhos nesta sexta-feira com a presença do deputado relator da comissão em Brasília, deputado Marcelo Castro do PMDB do Piauí. E na sequência nós fomos abrilhantados com o trabalho do meu amigo deputado federal João Arruda, a qual eu saúdo, trazendo o nosso presidente Eduardo Cunha que sem sombra de dúvida brilhanta em muito esta abertura dos trabalhos. Acompanho a sua trajetória presidente Eduardo Cunha desde a época que era presidente da Telerge, presidente da CCJ e tenho a certeza que os enfrentamentos que vossa excelência tem feito na Câmara Federal tem orgulhado muito os PMDBistas de verdade. Parabéns. Aqui gostaria de dizer que entendo conforme combinei com todos os membros da Comissão Eleitoral da Comissão da Reforma Política me desculpe que temos que ouvir os diversos segmentos da sociedade. Por esse motivo que no dia 30 de março já aproveito para convidar os senhores e as senhoras teremos a palestra a fala do nosso promotor Armando Sobreiro Neto que se faz presente nessa manhã discorrendo a respeito do que o Ministério Público entende como a reforma eleitoral como o que deveria ser feito pelo nosso Congresso Nacional. E na mesma forma iremos abrir para diversos setores incluindo a OAB e a qual aqui eu saúdo o advogado Moisés Pessuti iremos abrir para o IPRAD na qual eu saúdo o professor Guilherme Gonçalves iremos abrir para diversas entidades como os movimentos estudantis porque eu vim do movimento estudantil e entendo que a participação deste segmento também é importante e aqui saúdo o deputado federal Alial Machado que também veio do movimento estudantil. Acho este tema sem sombra de dúvida espetacular foi o tema da minha monografia de graduação e pós-graduação o sistema eleitoral. Se nós vemos manifestações contrárias na sexta-feira passada quanto a presidente Dilma e no domingo desculpe na sexta-feira favorável a presidente Dilma e no domingo contrária nesses dois públicos também eles querem e exigem uma reforma política. Diversos assuntos têm que ser discutidos mas eu tenho a certeza que conseguiremos pela palavra dada pelo presidente Eduardo Cunha conseguir este sonho que será fazer com que o povo brasileiro possa acreditar muito mais na classe política. Encerro as minhas palavras pedindo dois duas situações a primeira já foi respondida pelo presidente Eduardo Cunha o compromisso de fazer a tão sonhada reforma política. E o segundo pedido é o nosso relator deputado Marcelo Castro que tudo que nós levantemos aqui nas diversas reuniões que teremos aqui na nossa Assembleia Legislativa do Estado do Paraná seja levado em conta para que nós conseguimos colaborar e realizar tirando do papel tirando dos sonhos e colocando uma legislação atual digna e que honre todos os brasileiros. Muito obrigado pela presença dos senhores e das senhoras vamos seguir em frente e que Deus abençoe a todos. É com muita honra que concedo a palavra nesse momento ao excelentíssimo senhor governador do Estado Beto Rich. excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo Cunha presidente da Câmara Federal excelentíssimo senhor deputado Ademar Luiz Traiano presidente da Assembleia Legislativa do Paraná excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernando Tomasi Kepen vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná excelentíssimo senhor deputado federal Jacobo vice-presidente da Câmara Federal cumprimentar também o excelentíssimo senhor deputado federal Felipe Bournier segundo secretário da Câmara Federal excelentíssimo senhor deputado federal João Arruda excelentíssimo senhor deputado Anibeli Neto presidente da Comissão Especial para a Reforma Política no Brasil da Assembleia Legislativa desse Estado excelentíssimo senhor deputado Plauto Mirog Maranhes Filho primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná cumprimentar também o deputado federal Osmar Serralho cumprimentar a todos os deputados federais estaduais representantes representantes de entidades de classe aqui presentes quero saudar o deputado pastor Everaldo presidente nacional do PSC em seu nome todos os demais deputados que nos honram com as suas presenças vindo de outros estados da federação em breves palavras eu quero cumprimentar o presidente da Câmara Federal deputado Eduardo Cunha por nos dar a honra de estar iniciando pelo Estado do Paraná esta programação da Câmara Itinerante em nome dos paranaenses muito obrigado pelo prestígio de estar iniciando pelo nosso Estado aqui na Assembleia Legislativa e temos visto o seu comando na Câmara Federal conseguindo suscitar importantes temas que há muito tempo estavam silenciados muito se fala por exemplo em reforma política todos os candidatos na eleição prometem levantar o assunto tocar para frente mas depois de eleitos isso não vem de agora já vem de algum tempo de repente perdem o interesse e é vital nós termos o andamento da reforma política no nosso país que ao meu ver é a mãe de todas as reformas e temos visto a condução do nosso legislativo nacional pelo deputado Eduardo Cunha uma pessoa de convicções claras de muita personalidade firme autêntico e graças a estas suas qualidades além da experiência política além do grande preparo para o enfrentamento destas grandes questões nacionais nós temos agora a esperança de que a expectativa dos brasileiros de fato seja levado a cabo e tenhamos efetivamente uma reforma política como há pouco o presidente da Câmara deputado Eduardo Cunha fez referência e acreditamos que com a sua liderança no parlamento hoje nós teremos de uma vez por todas a reforma política que vai interferir certamente em todas as demais reformas temas muitas vezes contraditórios temas que não existem consenso como em muitas vezes é difícil se encontrar o consenso até porque se diz que toda unanimidade é burra mas é vital nós temos aí avaliação por exemplo do fim da reeleição eu sempre me coloquei favorável ao fim da reeleição e alguns devem estranhar duas vezes fui candidato à reeleição porque é a regra do jogo o voto majoritário nas eleições é outra discussão nas eleições proporcionais o distritão ou o voto distrital misto e as mudanças também do financiamento eleitoral para termos mais clareza mais transparência nesta relação de financiadores de campanha privados em relação aos candidatos isso que gera muita intranquilidade em toda a sociedade brasileira enfim uma série de outras questões também a cláusula de barreiras onde os partidos é uma das discussões tenham pelo menos 5% dos votos em pelo menos um terço dos estados brasileiros fim das coligações proporcionais enfim isso tudo é vital para que possamos por um fim a partidos de aluguel partidos que se prestam em época de eleição a fazer negociatas inclusive com o fundo partidário e o pacto federativo abordado aqui pelo presidente Eduardo Cunha que tem acompanhado algumas vezes como governador me recorri a sua experiência aos seus conselhos inclusive a sua atuação no parlamento nacional pedindo esta reavaliação do pacto federativo porque estados e municípios não suportam mais a carga pesada que cada vez é maior sobre os nossos ombros cada vez uma concentração exagerada de poderes e de recursos em Brasília e cada vez mais responsabilidades e atribuições a estados e municípios sem termos a contrapartida financeira necessária não conseguimos dar conta de todas as demandas da nossa população cito aqui o exemplo da dívida dos estados o Paraná é um exemplo que se eu não me engano em 1998 uma dívida contraída de 5 bilhões de reais para o saneamento do Banestado saneamento financeiro já foi pago cerca de 9 bilhões e pouco e ainda faltam outros 10 então a bola de neve com o indexador que temos hoje e GPDI mais 6% alguns estados chegam a 9% e o governo federal não pode agir como um agiota cobrando juros extorsivos desta dívida que é impagável e por consequência e por consequência sufoca a capacidade de investimentos dos municípios e dos estados não vai uma crítica a este governo isso já acontece há muitos anos e em outros governos também outro caso a emenda 29 regulamentada há pouco que exige dos municípios investimento de 15% em saúde estados 10% das suas receitas em saúde nada contra 12% nada contra mas a união o governo federal vetou o item que obrigava a união investir 10% em saúde enfim uma série de situações onde nós precisamos ter uma distribuição deste bolo de forma isonômica igualitária para que a nossa população seja atendida porque na verdade o primeiro demandado pela população são os prefeitos e que conhecem melhor a realidade da sua cidade onde as pessoas vivem e podem através de investimentos qualidade de serviços públicos infraestrutura viária e urbana garantir qualidade de vida ao seu povo no segundo plano os governadores e mais distante o governo federal por isso precisamos repensar e de uma vez por todas garantimos a mudança desse pacto federativo para que seja algo mais justo beneficiando efetivamente a nossa população já houve a mudança o presidente Eduardo Cunha participou direta e ativamente do indexador da dívida dos estados me parece que falta só a regulamentação dessa situação aliviando o caixa dos estados que mensalmente tem recursos estratosféricos a pagar com a sua dívida com a União mas enfim essas breves palavras para cumprimentar a todos todos aqui da mesa o Anibeli presidente da comissão nosso presidente Traiano em especial o nosso visitante que nos honra sobremaneira com a sua presença deputado Eduardo Cunha e quero aqui encerrar presidente em nome de todos os paranaenses agradecê-lo pelo prestígio de iniciar pelo estado do Paraná este programa da Câmara Itinerante descentralizando e democratizando as atividades do Parlamento Nacional Parabéns que Deus abençoe a todos queremos registrar a presença da deputada federal Leandre e o deputado federal Sérgio Souza vice-presidente da comissão do pacto federativo neste momento eu tenho a satisfação de passar a condução dos trabalhos desta manhã ao eminente presidente da Câmara Federal deputado Eduardo Cunha e ao tempo em que também com a sua permissão já liberamos as autoridades presentes da mesa e para que possamos iniciar enfim o debate de hoje obrigado obrigado presidente muito obrigado pelas palavras do governador do presidente do presidente da comissão especial dizer para vocês da alegria de a gente poder continuar esse debate obviamente está liberado vamos passar para o debate eu vou convidar o deputado federal Marcelo Castro relator da comissão da reforma política para o seu pronunciamento falará da tribuna eu quero eu quero cumprimentar a todos que estão aqui dar o meu bom dia cumprimentar o presidente da casa senhor Ademar Traiano o governador Beto Richa que se despede o nosso presidente da Câmara Eduardo Cunha que está hoje aqui nessa missão aqui da presidência itinerante cumprimentar o senhor Luiz Fernando vice-presidente e corregidor do TRE o nosso companheiro Anibeli Neto que é o presidente da comissão de reforma política aqui instituída pela Assembleia Legislativa do Paraná com o Márcio Pacheco que é o relator cumprimentar meu colega de câmara Felipe Burnier secretário da mesa meus colegas Jacobo João Arruda Osmar Serraglio Danilo Fortes André Moura Sérgio Souza Zakarovic e tantos outros que estão aqui e dizer aos senhores e as senhoras aqui presentes que nós estamos com essa missão tão importante para o futuro do nosso país que é a reforma política que já se arrasta há décadas no Congresso Nacional me recordo de que no Congresso Nacional ainda no regime autoritário tinha um deputado federal do Pernambuco Marco Maciel que foi presidente da casa depois foi ser senador da república umas duas vezes depois foi ser vice-presidente da república e ele naquela época já falava em reforma política e falava na equipotência dos poderes legislativo executivo e judiciário e dizia aquilo por isso é que eu estou citando o nome dele que o nosso governador relembrou hoje o Marco Maciel dizia a reforma política é a mãe de todas as reformas isto Luciano que eu não citei seu nome prazer muito grande tê-lo aqui isso faz parte da nossa comissão lá de reforma política isso há mais de 30 anos atrás e a gente vem se arrastando de lá pra cá a reforma política a reforma tributária a reforma previdenciária a reforma trabalhista os problemas do país se acumulando e nós temos que fazer a mea culpa aqui e nós políticos não estamos conseguindo dar a resposta que a sociedade brasileira precisa para esses graves problemas porque do meu entusiasmo hoje com a crença de que agora nós faremos a reforma política porque acho que nós nunca tivemos uma conjunção de tantos fatores favoráveis a uma reforma quanto nós estamos tendo agora nesse momento se não fizermos agora senhores e senhoras é porque nós não a faremos nunca pela via congressual normal porque as tentativas são inúmeras eu estou no congresso nacional no quinto mandato nunca houve uma uma legislatura deputado marum nosso companheiro que nos acompanha aqui do mato grosso do sul que não fosse instituído uma comissão de reforma política e todas elas fracassaram nós não pudemos fracassar dessa vez estamos com essa responsabilidade o nosso presidente eduardo cunha está empenhadíssimo nessa matéria e ele de vez em quando dá uma entrevista ou quando me encontra diz que se nós não fizermos o nosso trabalho no prazo regimental ele vai avocar o plenário e botar em votação e toda vez que ele fala isso eu respondo a ele não lhe darei este prazer nós iremos Luciano fazer a nossa reforma na comissão no prazo regimental com fé em deus no final de abril começo de maio nós levaremos ao presidente da câmara o nosso trabalho concluído agora senhores e senhoras já falei aqui da dificuldade de fazer reforma política mas nós não podemos nos conformar com o quadro que nós temos hoje no Brasil as pesquisas dizem que 70% dos eleitores dois anos após a eleição eles não sabem em quem votaram para deputado isso não está certo se eu não sei em quem eu votei meu amigo deputado Raul de quem eu vou cobrar não tenho de quem cobrar isso significa que a sociedade brasileira está completamente alineada da política ela pouco está se interessando com a vida dos parlamentares 70% não se lembra em quem votou o data folha na semana atrasada fez uma pesquisa nacional e constatou que 71% dos brasileiros não tem afinidade por nenhum partido político não estão nem aí para partido político 71% dos brasileiros o partido que ainda tem a maior afinidade do povo brasileiro é o PT porque eu digo porque eu digo ainda tem porque está em queda mas tem 12% de preferência o segundo colocado é o PSDB com 5% o terceiro é o PMDB o meu partido com 4% e o resto todo dos 29 partidos restantes só tem 4% ou seja a sociedade brasileira está de um lado e os partidos políticos estão completamente isolados do outro não tem liga não tem proximidade entre a sociedade brasileira e os partidos políticos isso é bom eu creio que não democracia estável consolidada com partidos políticos fortes tem feito o progresso o desenvolvimento e o bem estar de muitos povos no mundo afora na última pesquisa do PNUD órgão da ONU os 10 maiores IDHs do mundo os 10 países que tem o melhor índice de desenvolvimento do mundo são todos democracias estáveis consolidadas com partidos formados partidos que existem há décadas há séculos que tem identidade com a sociedade então eu quero crer que é um caminho natural do desenvolvimento da sociedade democracia no dizer de Tchutchu é o pior das formas de governo excetuadas todas as demais e partidos fortes coesos programáticos ideológicos que traga nitidez de quando o eleitor vai votar saber exatamente porque está votando naquele partido para que está votando naquele partido e porque não está votando no outro partido e isso verdadeiramente não acontece no Brasil agora se vamos reformar se vamos reformar precisamos saber o que reformar eu sou um velho professor e sempre digo dizia no tempo que dava aula aos meus alunos não vamos resolver cuidado para a gente não resolver o problema errado vamos gastar o melhor das nossas energias dos nossos esforços na compreensão do problema porque se nós chegarmos a um entendimento da compreensão de quais são os nossos problemas nosso trabalho estará facilitado porque tudo que a gente propuser para resolver é para resolver o que? resolver os problemas que nós chegamos a uma conclusão de que aqueles são os problemas que nós precisamos enfrentar então eu selecionei aqui alguns problemas longe de esgotar a pauta de problemas que nós temos hoje no nosso sistema político brasileiro e eu vou passar para os senhores e as senhoras para que os senhores possam avaliar a procedência ou não primeiro o custo exorbitante das campanhas eleitorais no Brasil eu acho que é um dos maiores problemas que nós temos segundo a excessiva influência do poder econômico e mais a influência do poder econômico não se dá igualmente em todos os cargos disputados presidência da república governador de estado prefeito de capital prefeito de grandes cidades a influência do poder econômico é grande mas não é determinante agora para os cargos legislativos de vereador deputado estadual deputado federal a influência do poder econômico infelizmente hoje é determinante a gente ouve todos os dias no nosso cotidiano das nossas vidas políticas as pessoas dizerem assim é fulano é um bom candidato meu amigo Rubens Bueno que está lá nos prestigiando fulano é um bom candidato mas não vai eleito não tem dinheiro será que algum de vocês já ouviu essa frase nomino umas 10 ou 100 vezes isso é verdade isso está certo não está porque nós estamos selecionando os nossos representantes da pior maneira possível quanto mais dinheiro mais voto quanto menos dinheiro menos voto e a origem do dinheiro qualquer que seja a origem tendo dinheiro o que vale no final é isso daí não que eu seja ingênuo de achar que nós vivendo num mundo capitalista o poder econômico não vai influir em todas as atividades humanas especialmente nas eleições mas nós precisamos de um regramento que civilize isso daí e que a influência não seja tão determinante quanto está hoje terceiro ponto nós temos um número excessivo de campanhas no Brasil as pessoas às vezes não se dão conta desse problema eu gosto de perguntar quantas campanhas houve na na Espanha em Portugal na Suécia na Suíça nos últimos quatro anos para o preenchimento das vagas no parlamento com certeza menos de 20 campanhas menos de 20 partidos participam das campanhas no Brasil na eleição passada nós tivemos seis mil e tantos candidatos a deputado federal e 14 mil e tantos candidatos a deputado estadual por conseguinte nós tivemos aproximadamente 21 mil campanhas para deputado no Brasil ora os outros países fazem seis campanhas dez campanhas nós estamos fazendo 21 mil campanhas isso não tem racionalidade São Paulo na eleição passada teve mil e quatrocentos candidatos a deputado federal teve mil e oitocentos e tantos candidatos a deputado estadual foram três mil e tantas campanhas feitas só em São Paulo a Suécia deve ter feito dez campanhas está certo isso o PMDB fez em São Paulo o PT o PSDB aproximadamente umas 150 campanhas na eleição passada se o sistema que nós adotássemos no Brasil não estou defendendo esse sistema mas se fosse o sistema sueco por exemplo o sistema suíço o sistema espanhol o PMDB teria feito em São Paulo uma campanha o PT teria feito ano passado em São Paulo uma campanha e todos os partidos teriam feito uma campanha e ninguém vai me convencer que duzentas campanhas não custam mais do que uma campanha e aqui está um erro grave que nós precisamos corrigir porque isso encarece as campanhas e quanto mais caras as campanhas maior financiamento e aí vem as consequências que vossas excelências sabem tão bem quanto eu quatro itens nós temos um número excessivo de partidos no Congresso Nacional em 87 eram 12 hoje são 28 e está numa curva ascendente se continuar desse jeito já já nós seremos 50 partidos representados no Congresso Nacional os Estados Unidos tem dois a Inglaterra tem dois a Alemanha tem seis o Canadá tem quatro tem cinco a Espanha bom o mundo todo democrático naturalmente tem quatro cinco seis partidos representados no Congresso Inglaterra e Estados Unidos são exceções tem dois a França e a Espanha são exceções tem onze tem doze é uma média de cinco nós temos vinte e oito será que só nós estamos certos e o mundo todo errado eu quero crer que seja o contrário quinto ponto que eu quero uma concordância com os senhores e as senhoras a fragilização que existe hoje dos partidos políticos nós temos trinta e dois partidos em funcionamento no Brasil temos temos vinte e um registrado no TSE coletando assinaturas para se transformar em partidos e parece que virou um bom negócio no Brasil formar partido político senão não teria uma pletória tão grande dessa daí os nossos partidos não tem coesão interna não são programáticos e não são ideológicos o exemplo do mundo não é assim o exemplo do mundo é que os partidos são consolidados tem coerência de propósito tem coesão interna tem programa tem doutrina tem filosofia tem ideologia política e quando o eleitor vota tem identidade no seu voto porque ele sabe exatamente porque está votando no partido comunista ou no partido socialista ou no partido trabalhista ou no partido liberal ou no partido conservador ou no partido cristão ou no partido verde mas o eleitor tem seu voto respeitado porque ele vota com nitidez sabendo que está votando não quero falar mal de nenhum partido mas os senhores e as senhoras saberiam me dizer o que é que significa PROS que é um partido novo forte que tem no Brasil é partido republicano da ordem social o que é que isso quer dizer especificamente eu sei nada absolutamente nada partido republicano da ordem social são todos os partidos brasileiros porque eu não vejo nenhum partido no Brasil defendendo a monarquia e nem vejo um partido defendendo a desordem social então nós estamos caminhando num rumo contrário ao que o mundo todo caminha que é não dar deputado Raul é não dar nitidez aos partidos para não contrariar nenhum segmento social e poder receber voto de todos porque o partido não quer dizer nada não não fere ninguém não não luta contra os interesses de ninguém aliás não é falando mal que meu partido também merece críticas mas o Kassab que é presidente de um grande partido nacional o PSD ele disse que o partido dele não é de centro ele disse não é de direita e nem é de esquerda ora é tudo que um partido não precisa é ser amorfo dessa maneira o partido precisa ter identidade para quando for para uma campanha o eleitor saber porque que vai votar naquele partido quais as causas as bandeiras que aquele partido defende estou defendendo estou dizendo estou dizendo o que ocorre no mundo inteiro e poderia ocorrer aqui também no Brasil mas não somos diferentes nós temos um outro problema também no nosso sistema eleitoral que é a deformação do voto do eleitor o eleitor vota em João e elege Pedro isso é uma coisa as pessoas às vezes não se dão conta disso o quanto a vontade do eleitor não é representada aí eu gosto de citar um exemplo que ocorreu comigo no Piauí nós éramos do PMDB fomos sozinhos e nós tínhamos quatro candidatos a deputado federal elegemos dois eu fui um dos dois e dois perderam a eleição mas um dos que perdeu a eleição era um pastor protestante e teve uma votação expressiva 30 mil votos eu entendo que quem votou no nosso colega pastor protestante votou por motivações religiosas mas ele não foi eleito mas os votos dele serviram para me eleger e a outro companheiro que nós poderíamos ser perfeitamente dois ateus então repara como a vontade do eleitor pode ser perturbada ele vota por motivação religiosa para o religioso e para Brasília para representá-lo e manda um ateu para representar o religioso não dá certo essa equação um outro problema que nós temos no nosso sistema eleitoral é a luta fratricida que existe entre os membros de um partido se um partido aqui no Paraná PMDB lança 10 candidatos a deputado federal a briga é muito maior entre os 10 do mesmo partido do que entre os outros dos outros partidos como é que pode isso está completamente errado como é que nós somos do mesmo partido comungamos das mesmas ideias lutamos pelos mesmos ideais defendemos as mesmas causas e quando chega na hora da eleição o momento mais importante da vida partidária o maior inimigo que você tem numa campanha é seu colega de partido isso não pode isso está errado nós precisamos consertar isso daí há também um distanciamento muito grande da classe política hoje da sociedade brasileira olha os movimentos de junho de 2013 o que é que diziam aquelas placas vocês não nos representam e um outro problema que existe e os senhores e as senhoras sabem de sobra é essa relação que eu assim de uma maneira bem amena chamo pouco republicana meu amigo Marum entre os financiadores das campanhas e os financiados muito chamo de relação promíscua o Brasil tem corrupção uma por cima da outra não é isso e quando a gente pensa que o negócio já chegou ao fim aí vem uma maior eu nunca me esqueço deputado Zakharov quando Roberto Jefferson foi depor na CPI do Mensalão que escandalizou o Brasil dizendo que tinha o PTB tinha recebido 4 milhões de reais do PT isso foi um escândalo nacional 4 milhões 4 milhões Roberto Jefferson percebeu 4 milhões 4 milhões hoje é troco o Barusco um funcionário de terceiro escalão da Petrobras que a Petrobras é organizada assim conselho diretor presidência diretoria gerência ele era um mero gerente está devolvendo só ele a parte dele não sei nem se está devolvendo tudo 300 milhões de reais os 4 milhões do Roberto Jefferson hoje seria risível besteira falando em 4 milhões aqui isso precisa ter fim a causa da corrupção do Brasil é o financiamento das campanhas longe disso mas é uma das causas bom e a outra o outro problema que a gente precisa debruçar para tentar resolver é o problema do marketing eleitoral porque o marketing eleitoral faz um bem as campanhas eleitorais quando faz uma campanha bem feita bonita é um filme o candidato é um ator que chega lá diz uma palavra diz outra mas tem um problema custa muito caro a campanha da Dilma não sei se os senhores e as senhoras tiveram oportunidade de ver na última eleição está no TRE estou dizendo isso porque é de domínio público não estou falando mal de ninguém mas é o marqueteiro da Dilma custou 79 milhões de reais oficiais declarado isso é razoável um estado como o meu do Piauí estado pobre um marqueteiro para fazer uma campanha de governador deputado Sandro Alex nosso companheiro lá da reforma política quer 10 milhões de reais 20 milhões de reais 15 milhões de reais quem é que tem esse dinheiro para pagar alguns tem aí tem um problema qual é o problema é que o princípio basilar da democracia um princípio essencial nuclear quase sagrado do sistema democrático é a igualdade de oportunidade entre os concorrentes se um tem 10 milhões 20 milhões para pagar um marqueteiro o outro não tem onde é que existe a igualdade de oportunidade então eu estou propondo que a gente também pense de maneira bem séria responsável sobre isso daí porque isso está deformando as campanhas eleitorais elegendo pessoas que podem pagar e em detrimento daquelas outras que teriam melhores condições que não podem pagar então se nós chegarmos ao entendimento de que esses são os problemas tudo que nós propusermos Luciano para a reforma política tem que vir ao encontro desses problemas tem que vir de encontro desses problemas tem que resolver esses problemas aqui senão nós não estaremos avançando não estaremos prosperando e por fim nós precisamos fazer a reforma política para que então na minha modesta opinião para aperfeiçoar os nossos mecanismos de representação democrática para dar maior autenticidade legitimidade representatividade aos mandatos eletivos que hoje nós comprovamos que está uma deformação muito grande segundo precisamos fazer uma reforma política para fortalecer os nossos partidos políticos para serem coesos para terem identidade para serem programáticos ideológicos doutrinários que tenham nitidez de proposta gente o japão fez uma eleição agora em 12 dias será que o brasil conseguiria fazer uma eleição em 12 dias jamais por que porque os partidos lá são consolidados o eleitor já tem o partido já tem sua torcida tem seus eleitores já sabe o que é que o partido propõe em 12 dias se faz uma campanha estamos conversados aqui como as campanhas são individualizadas não são partidárias fica essa bagunça toda então nós precisamos que os partidos tenham identidade e tenham conteúdo programático ideológico para dar nitidez e segurança ao eleitor na hora de votar isso é importante faz bem a democracia isso é saudável precisamos fazer uma resposta uma reforma para diminuir drasticamente a influência do poder econômico no resultado dos pleitos precisamos por todos os meios proteger esse princípio essencial da democracia que é o princípio da igualdade de oportunidade precisamos fazer uma reforma também para aproximar o representante do eleitor e para que haja uma maior interação entre ambos que não seja só no dia da eleição mas que o eleitor possa ter uma convivência mais próxima do seu representante para cobrar para sugerir uma atuação parlamentar mais próxima daquele representante e por fim juntando tudo isso uma reforma que aproxime a classe a classe política da sociedade que a sociedade possa ter maior simpatia e maior confiança para com a classe política para que possam viver em harmonia e não dissociado como nós vivemos hoje esse seminário que nós estamos fazendo pelo Brasil afora queremos fazer no maior número de estados possível tem a finalidade da gente chamar a sociedade também a essa responsabilidade do momento que nós estamos vivendo e muito importante mais do que as minhas palavras aqui será ouvir os senhores e as senhoras para que a gente possa colher essas sugestões daqui do Paraná e levar para a gente concluir o nosso trabalho muito obrigado obrigado deputado Marcelo Castro agora nesse momento em primeiro lugar dizer que o portal e-democracia da Câmara dos Deputados está acompanhando e recebendo manifestações que eu vou e perguntas estará recebendo perguntas no decorrer de todo o tempo algumas delas depois eu comentarei no próximo momento ouviremos agora o deputado federal Danilo Forte que falará sobre o pacto federativo obrigado presidente Eduardo Cunha obrigado também pela indicação do meu líder do meu partido deputado Pissiani para que eu pudesse presidir essa comissão no momento em que após essa bela apresentação do nosso co-religionário deputado Marcelo Castro buscamos ter uma compreensão maior do momento político e da oportunidade que nós temos de fazer essa reforma política tão desejada agradeço a casa Assembleia Legislativa do Paraná por nos acolher nesse momento na palavra e na homenagem ao nosso presidente traindoso e aqui aos nossos companheiros que nos acompanham nessa maratona pelo Brasil deputado João Arruda deputado Diocubo deputado Seraglio nosso Zucowski deputado Luciano Sandalex deputado André Moura nosso companheiro relator dessa matéria deputado Sérgio Souza que é vice-presidente inclusive da nossa comissão deputado aqui do Paraná e a tarefa da gente poder entender essa relação que precisa ser harmoniosa entre os entes da federação o Brasil é uma federação desde a sua constituição desde o império nós temos um problema de concentração de poder essa concentração de poder cada vez mais obriga numa relação de cima para baixo hierarquicamente a cumprimento de tarefa pelos entes federados dentro de programas que são criados dentro de obrigações que são geradas para serem executadas compartilhadamente entre municípios estados e o governo federal no entanto há uma arrecadação única um caixa único onde hoje de tudo que se arrecada 68% de tudo que se arrecada no país fica concentrado no governo federal e é exatamente dentro desse novo momento que o Brasil vive um Brasil urbano hoje 85% da população brasileira mora nas cidades e nos distritos que nós precisamos ter a compreensão clara que não adianta só Brasília sinalizar o querer implementar uma política sem a construção de um diálogo que possa fazer com que todos os setores envolvidos possam dizer aonde a gente quer chegar como a gente vai chegar e quanto a gente tem para gastar nesse programa porque senão fica uma coisa quebrada dissociada uma coisa que não tem nexo de casualidade e que muitas vezes os programas ficam parados pelo meio e não correspondem àquela expectativa inclusive que foram geradas e isso tem feito o Brasil ficar torto isso tem feito com que o Brasil tenha excesso de poder em Brasília e que os estados e o município tenham uma relação capenga e dificultosa com relação a essa aplicação dos recursos tão necessários para que a gente possa avançar na qualidade de vida e na sociedade porque o exercício da cidadania se dá no local onde as pessoas moram o exercício da cidadania se dá principalmente no município ou na comunidade que é lá que a gente precisa de ter uma melhor saúde é lá que a gente precisa ter uma melhor educação é lá que a gente precisa ter a segurança pública é lá que precisa do saneamento básico do abastecimento d'água é lá que a gente tem exatamente que buscar os serviços que precisam ser prestados pelo estado como organização para inclusive ter dignidade na construção da nossa convivência familiar e em sociedade e é exatamente essa conta que não está fechando porque quando hoje se concentra esses recursos e Brasília vai inchando cada vez mais é um despalpério você ter hoje um governo federal com 39 ministérios que muitos ministros não tem nem condição de despachar com a presidência da república e muitos com ações concorrentes entre si só na produção de alimento nós temos três ou quatro ministérios na parte de transporte nós temos cinco ministérios que poderiam estar interagindo em uma ação de logística intermodal que poderia inclusive facilitar o trabalho de execução de um planejamento mas muitas vezes nem conversam entre si e o que é mais absurdo ainda é ter um governo onde tem 23 mil cargos comissionados que são nomeados sem nenhuma meritocracia muitas vezes o que dá nesse compartilhamento político aqui que foi falado pelo deputado Marcelo Carro que muitas vezes desvirtua a ação necessária inclusive das próprias políticas de governo e é nesse momento que a gente abre esse diálogo abre essas informações para construir junto com o deputado Ander Moura o nosso relator Sérgio Souza que está junto conosco nessa comissão e outros o deputado Raul também daqui está conosco nessa comissão para que a gente possa inclusive construir uma proposta capaz de harmonizar o papel de Estado as políticas públicas e o financiamento dessas políticas públicas o problema hoje pontual se você for setorizando é muito grave porque muitas vezes se cria o programa como no caso por exemplo da educação a educação os programas são ditados pelo Ministério da Educação e nós estamos percebendo hoje que há uma verdadeira insegurança nacional dos jovens com relação por exemplo ao programa do FIES do financiamento por quê? porque se gerou a expectativa da inclusão social desses jovens acender poder fazer uma universidade e no entanto o financiamento que depende de orçamento está aí agora com um computador que nunca atende as demandas as inscrições e milhares e milhares de jovens jogados numa insegurança muito grande porque não sabe se vão poder continuar sua faculdade exatamente porque o sistema operacional é a justificativa para a falta de recursos que foram alocados num programa que foi feito numa necessidade talvez mais eleitoreira e demagógica do que propriamente dentro da busca dessa inclusão social fundamentada no financiamento de coisas e aí também tem o que é pior porque a educação na maior amplitude se é feita no município e essa arrecadação que o governo federal tem inverte-se na hora da execução financeira porque de tudo que se gasta em educação no Brasil de hoje 30% é gasto pelo governo federal e 70% é gasto pelos municípios e estados que tem dificuldade inclusive na sua arrecadação limitada por uma legislação federal que muitas vezes impede o governo dos estaduais e municipais de terem autonomia tributária para poder ter uma base arrecadatória então é dentro desse contexto dessa filosofia de trabalho que nós estamos iniciando com a câmara itinerante essa bela proposta de trabalho do nosso presidente Eduardo Cunha para que a gente possa ouvir o Brasil para que a gente possa construir dentro de um país que é do tamanho de uma dimensão de um continente uma razoabilidade entre a política de governo os investimentos e a capacidade de execução para cada ente federado e que a gente possa harmonizar dentro disso inclusive os temas que a nação precisa discutir para se fortalecer inclusive como nação um país como o Brasil hoje não tem uma legislação emancipatória e o Brasil de hoje precisa em regiões como o centro-oeste o norte o nordeste ainda muito da criação de município pasmem vocês que no estado do Paraná tem município em que a sede do município dista do distrito mais perto 1.100 quilômetros é como se fosse de Fortaleza do Pará é como se fosse de Fortaleza Salvador a relação entre a sede do município e o seu primeiro distrito um estado que cabe três Franças a França territorialmente em área geográfica tem 11 mil municípios o Pará não tem três Franças dentro do Pará e não tem uma lei hoje capaz de criar um município porque o Brasil hoje não tem nenhuma legislação efetiva em vigência com relação a emancipação e a fusão de municípios e tudo isso tem que ser repactuado repactuado dentro daquilo que até conversava com o deputado Filipe Unier ontem no avião porque muitas vezes é difícil a compreensão do que é o pacto federativo mas o pacto federativo nada mais é do que uma consertação dessa harmonia que precisa ter municípios e estados e o governo federal para que o país cresça se desenvolva dentro de uma linha de equidade e nós lá do nordeste sofremos ainda uma diferenciação muito grande porque nós temos um terço da população brasileira e somos responsáveis apenas por 14% da geração de riqueza do país é essa equação que precisa ser estimulada daqueles que tem mais para propiciar oportunidade para aqueles que tem menos para que a gente possa buscar que com a família brasileira um desenvolvimento estável de crescimento numa razoabilidade entre o que se arrecada e o que se pode gastar eu acho que é um momento em que a gente pode se emanar inclusive para resolver problemas que aqui no Paraná também estão sendo vividos e a população vai às ruas exatamente no desejo de buscar resolver esses problemas e a falta de autonomia a falta até mesmo de uma política que por exemplo a câmara vota a renegociação das dívidas em estados e municípios e a falta dessa regulamentação impede muitas vezes que o próprio estado ou o próprio município consiga com sua arrecadação própria com a sua autonomia ter capacidade de fazer frente aos seus problemas localizados hoje eu inclusive vindo para cá hoje fui surpreendido pela informação deputado Luciano que de um prefeito aqui da região metropolitana inclusive do Paraná de Curitiba que tinha inclusive pedido demissão pedia pedido desoneração do cargo porque cria-se hoje uma situação em que o próprio gestor fica à mercê de uma criminalização por uma improbidade seja ela administrativa seja ela fiscal ou financeira devido ao arrasoado grande de programas do governo federal que o lençol muitas vezes não tem condição de cobri-la que não tem condição de executá-la e essa responsabilidade vai cair sobre um homem de bem ou uma mulher de bem um cidadão de bem ou uma cidadã de bem que ali se foi eleito pela sua comunidade para ser diretor para ser gestor daquela comunidade que não pode resolver os problemas delas impedido não por uma situação ou por um desvio de conduta própria mas muito por uma situação ali criada por uma comunidade do ponto de vista financeiro que não se resolve a equação a nível nacional então amigos eu acho que esse trabalho que se inicia hoje aqui no Paraná de forma pioneira e aqui agradeço a generosidade da Assembleia Legislativa do Estado é um trabalho que se desdobrará para que a gente possa até o final desse semestre junto com essa comissão especial sobre a tutela da orientação do nosso relator André Moura e como num trabalho participativo com todos os deputados a gente possa exatamente é o Alfredo Caifa também um deputado também está junto conosco lá na comissão a gente possa inclusive construir um novo arcabouço jurídico legal de buscar aí sim fazer da federação um pacto federativo de verdade fazer que tenha oportunidades iguais de atuação porque Brasília não pode ficar de ouvidos moucos para os reclamos da sociedade e está aí o povo na rua reclamando na questão da saúde se criam os programas como o programa de saúde da família e tem-se a obrigação de contratar médico enfermeiro auxiliar uma equipe motorista uma equipe para fazer as visitas só que o que vem do governo federal do programa da saúde da família para cada município é apenas nove mil reais e com nove mil reais hoje é praticamente impossível você contratar até um médico nem um só médico você contrata e como é que você vai ter uma equipe o trabalho o custeio dessa máquina então eu acho que não adianta mais você governar de costas para essa situação você tem que ter a proximidade e a câmara itinerante vai ajudar exatamente a construir uma relação mais direta para que os vereadores os prefeitos os deputados estaduais todos nós que temos obrigação com a gestão pública no país as instituições representativas da sociedade possam contribuir dentro desse novo momento de construção que o Brasil precisa passar a crise administrativa a crise fiscal se soma numa crise política que necessita de uma alternativa que seja construída por essa pluralidade e aqui eu reassumo o compromisso do nosso trabalho reassumo a presteza de toda essa comissão que quer correr o Brasil junto com a câmara itinerante para que a gente possa juntar para que a gente possa se somar nesse esforço de até o final do semestre antes de votar a lei de diretriz orçamentária de 2016 possa apresentar ao Brasil uma solução capaz de amenizar esse sofrimento que há hoje na gestão pública brasileira e possa retribuir para aquelas pessoas que não confiaram os votos aquelas pessoas que nos elegeram como seu representante uma legislação capaz de construir uma melhor qualidade de vida para o povo brasileiro meu muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Anilo Fortes bom queria agradecer a participação dos militantes que estão aqui já fizeram a sua manifestação já colocaram a sua posição certamente certamente a câmara dos deputados vai levar em consideração essa manifestação feita por vocês na apreciação de todo o conjunto de projeto quem é o próximo as entidades presidente apenas apenas para informar que nós já temos contribuições da sociedade paranaense a esse programa da câmara nós vamos entregar a vossa excelência um documento da FETIEP que nos trouxe o doutor Antônio Soares Portugal Júnior e também da associação comercial do Paraná e do movimento Pro Paraná que nos trouxeram os vice-presidentes Simval Machado Glaucio Giara e também o movimento Pro Paraná doutor Janel Shed esses documentos serão entregues a vossa excelência o de Obrigado. O portal E-Democracia recebeu algumas observações, vou tentar resumir aqui, o senhor Oswaldo Soares, que quer um sistema que evite a duplicação do título de eleitor, como aconteceu nas últimas eleições, e pergunta se tem o compromisso de votar essa reforma antes de outubro, se vai valer já para as próximas eleições municipais. Eu já havia falado aqui que a votação na Câmara dos Deputados vai ocorrer em maio, provavelmente, e aí dependerá do Senado Federal, se haverá tempo para as próximas eleições, é o nosso objetivo. Ali é um comentário da senhora Bruna, que fala que no poder tem que representar os interesses da sociedade e não do partido. Também, é repetido, o senhor patriota, que contas teria que prestar quem recebesse espaço na mídia, ao invés de dinheiro vivo, em um financiamento público de campanhas? Depois, outro comentário, dando parabéns, não vou ler isso para não aparecer as mensagens de cumprimentos, mas fala sobre o Pacto Federativo, as esferas municipais e estaduais têm elevado o custo dos impostos, elevando a pobreza dos aposentados. O senhor Adriano, além de parabenizar, pede que o programa seja estendido a mais lugares do interior, dando mais oportunidade para a população. É uma boa ideia, mas primeiro a gente precisa atender o conjunto nas capitais. Essas participações e outras estão chegando, nós vamos abrir para os inscritos, chamar primeiro o deputado Luiz Carlos Rauli, deputado federal do PSDB aqui do Paraná, inscrito aqui para falar. Senhor presidente, Eduardo Cunha, presidente Adhemar Traianos, senhoras e senhores parlamentares, presidentes e representantes de entidades, militantes, senhoras e senhores. Primeiramente, quero falar sobre a reforma política, a visão que eu tenho. Sou radicalmente favorável ao voto distrital puro. Todas as democracias do mundo se assentaram sobre o voto distrital puro. Mesmo na China e Cuba, o voto é distrital puro. Não tem outra forma de votação que não seja o voto distrital. Podemos fazer o entendimento do voto distrital misto. E tudo que distancia do deputado, do vereador, do distrito, não é do interesse da população. Faço parte do movimento mundial, encabeçada por um cientista político, Benjamin Barber. Ele tem o último livro dele, diz assim, ah, se os prefeitos governassem o mundo. Porque Estado e União são configurações políticas geográficas. A população mora no município. E as receitas disponíveis poderiam ser arrecadadas pela União, pelo Estado, mas deveriam estar em maior quantidade no município. É onde ele mora, tem os campos, a sua família, seu trabalho, a escola, a saúde. Então, a questão política é fundamental na escolha do deputado e do vereador, estadual, federal, porque, sem dúvida alguma, a partir dessa escolha é que se constrói o desenvolvimento. As dez democracias que o Marcelo colocou, todas elas são parlamentaristas. Todas, com exceção dos Estados Unidos, que não precisa ser parlamentarista, porque o parlamento e o judiciário são tão fortes quanto o executivo. O executivo americano depende fundamentalmente do legislativo. Tanto que o Barack Obama enfrentou o parlamento no ano passado, ficou sem orçamento, ficou sem autorização para o empréstimo e o país parou. O parlamento tem que ser forte porque ele é a sociedade representada. Se você tiver o voto distrital puro ou misto, você acaba com as coligações, você acaba, diminui o número de candidatos, tudo aquilo que o Marcelo, com muita propriedade, que ele é um craque, para mim ele é um grande especialista no Congresso Nacional, colocou. E, por isso, convergimos em 90% do que ele disse. Inclusive, no financiamento público e privado, há que haver uma modulação dos dois lados. Eu entendo que o financiamento público poderia ser a televisão, o rádio, a internet e o correio. Esses quatro elementos, que são de domínio do governo, poderiam ser dados para diminuir o custo. Do outro lado, diminuía a influência das empresas privadas e física colocando um modulador para diminuir o custo da campanha, porque ninguém quer ser achacado também. Bom, quanto ao Pacto Federativo, bom, eu não preciso dizer que eu sou a favor do presidencialismo, não é? Presidencialismo participativo, com o primeiro-ministro. Eu só vou pedir a V. Exª para que a gente possa dar oportunidade a mais gente, que se limite a três minutos a participação, senão... Mais um minuto, presidente. Eu sou a favor do Pacto Federativo, estou na comissão. Há muitos anos defendo uma... A partir dos custos, como a V. Exª colocou, Eduardo Cunha. Quanto custa a saúde pública, o SUS? Município, Estado, União, quem paga a conta? Quanto custa a educação? Quem paga a conta? Fazer essa conta de trás para frente, para você construir a despesa pública e depois você fazer o rateio do dinheiro arrecadado. O sistema tributário é derivado do Pacto Federativo e, acima do Pacto Federativo, tem o Pacto Social, que, no meu ponto de vista, hoje, não tem saída para a presidente Dilma, a não ser fazer o entendimento nacional, um pacto social, onde haveria uma consertação nacional para fazer todas as reformas, fazer o Pacto Federativo com a distribuição das competências e da arrecadação. Você faria a reforma tributária, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a reforma política e a reforma eleitoral. Então, essa é a minha opinião. Parabenizo a Câmara, o deputado Eduardo Cunha e a Assembleia Legislativa do Paraná por essa brilhante iniciativa. Eu tenho defendido posições que estão no meu Facebook, que eu tenho trabalhado muito a questão federativa e as reformas tributárias, principalmente, e a defesa intransigente da micro e pequena empresa. Que Deus abençoe a comitiva, a todos vocês que participaram dessa belíssima sessão. Vou fazer uma síntese de várias perguntas que chegaram aqui com relação... Eu gostaria de pedir que, acima de tudo, a tolerância para que possa ouvir todas as opiniões sempre é muito importante em qualquer debate. Eu vou ler várias perguntas que chegaram aqui, oriunda de todos. Todos têm o direito a participar, mas é a participação da direita a ouvir. Ouvir é tão educado quando poder falar. A proposta das mulheres, que será, na quinta-feira que vem, há um debate que eu vou participar em São Paulo, com a bancada feminina da Câmara dos Deputados, acerca da discussão sobre a cota, a proposta das mulheres de ter uma cota equivalente a 30% das vagas partidárias reservadas às mulheres. Essa é uma proposta que está em debate, que está em debate na comissão, e eu estarei participando de um debate com a bancada feminina inteira, em São Paulo, na quinta-feira, dia 26, e o tema será basicamente esse. Há perguntas sobre os critérios, basicamente no mesmo agrupamento, critérios utilizados para que as sugestões de internet sejam incorporadas ao parecer do relator, a Josete, militante na Marcha Mundial das Mulheres. Bom, será disponibilizada, será publicizada as sugestões e será colocada ao relator todas as sugestões. Há comentário da Central Única dos Trabalhadores, entende que a empresa não vota e se disputa a licitação, qual o problema de abrir fala à sociedade, está aberta, mas tem que se inscrever, tem uma inscrição aqui, havendo tempo, tem parlamentares se inscrevendo, qualquer um que se inscrever poderá falar no tempo determinado. Porque não há mulheres negras e jovens na mesa, é porque não coube a gente a constituição da mesa, e aqui no objetivo não é segregar ninguém, aqui foram colocadas as autoridades, já não tem mais mesa, aqui tem só aqueles que estão falando e conduzindo os trabalhos. A Marcha Mundial das Mulheres, gostaria de saber, porque estamos a um diante público, o objetivo colocado é ouvir, porque não temos direito à fala, é só escrever que tem direito à fala. Quantos e quais espaços disponíveis, é só escrever, é só escrever. Quantos e quais espaços disponíveis para que a população participe com sugestões e tenha voz no processo, o portal é a democracia, como já falei, e diretamente na Câmara, no relator, na reforma política, e principalmente, Vossas Excelências, que tem militância partidária, os seus partidos, no caso aqui o PT, o Partido dos Trabalhadores, está apresentando e defendendo com vigor as propostas. Outras propostas que são de outros partidos, eles também estão apresentando. A forma da representação é o partido e seus representantes. Segundo o Diap, perguntando que como fazer a reforma política com os congressistas, se concorda que tem que ter uma constituinte, que o Congresso é conservador. O Congresso foi eleito pelo povo, e aí ele tem a atribuição de fazê-lo. Cabe ao Congresso decidir se alguma das propostas de transformação em constituinte poderia ser feita, mas faz parte do processo de discussão da reforma política. Há outro também que pede constituinte, exclusiva, é basicamente isso. Reforma precisa de representação das mulheres, precisa sim, as mulheres estão sempre participando do processo, essa proposta da cota, como eu falei, é uma proposta que está sendo discutida. Aliás, é dessa mesa que aprovou o ato da mesa, com a proposta de emenda constitucional da deputada Luísa Erundina, que torna obrigatória a presença da mulher na mesa. Essa reforma não resolverá, isso aí é comentário político. Como desacelerar interesse corporativo na Constituição do novo sistema político, se ainda se faz barganha com emendas parlamentares e orçamento impositivo? O orçamento impositivo foi o ganho de libertação da Casa para evitar a chantagem do Poder Executivo de só permitir que os parlamentares recebam as suas emendas se votarem de acordo com os interesses de governos. O orçamento impositivo, longe de ser o que se atribui, ele corresponde ao exercício pleno do mandato parlamentar de quem não depende de favores para receber aquilo que está no orçamento. Quando será o plebiscito? Não haverá plebiscito, há provavelmente um referendo. A proposta de plebiscito não teve acolhida na Casa e não tem acolhida na Casa. A Casa se sente representada para exercer, porém deverá submeter o referendo popular, essa é a intenção inicial, aquilo que foi decidido pela comissão. Mesma repergunta. Bom, essas são as perguntas que me chegaram até agora. Deputado Sandalex, próximo orador. Bom dia a todos. Presidente Eduardo Cunha, seja bem-vindo mais uma vez ao Paraná. Nosso presidente Adhemar Traiano, que nos recebe na Casa dos Paranaenses, saudando V. Exª, saúdo a todos os deputados estaduais, saudando o nosso presidente Eduardo Cunha, a todos os federais. Também o desembargador Luiz Fernando, saudando todas as autoridades. O deputado Eduardo Cunha esteve aqui no Paraná no ano passado, ainda na sua eleição, e eu comentava com o deputado Eduardo Cunha sobre as emendas de bancada do Paraná. E quero reafirmar a V. Exª, deputado Presidente Eduardo Cunha. Das emendas do ano passado destinadas pela nossa bancada federal ao Paraná, nenhum real foi empenhado pelo governo Paraná ao Estado paranaense. Das emendas que destinamos, deputado Serralho, para hospitais do câncer, deputado Jacobo, para as universidades, para a infraestrutura do Paraná, nenhum centavo foi empenhado. E eu pedi ao presidente, ainda candidato Eduardo Cunha, que nós pudéssemos colocar em discussão também as emendas de bancada através do orçamento impositivo. Sobre o Pacto Federativo, para resumir, presidente, basta dizer que o Paraná envia R$ 54,00 é claro que temos que discutir o Pacto Federativo. Tenho orgulho de estar na Comissão Especial da Reforma Política. Já estive com o relator Marcelo Castro nas três comissões especiais que trataram desse tema no mandato passado e neste mandato. Nós estamos debatendo o tema, mas antes de entrarmos, presidente, no sistema eleitoral, no financiamento de campanha e em todas as discussões é necessário ter a percepção que a reforma política é para o Brasil, não só para os políticos. E eu tenho orgulho de ser o autor na PEC que consta o voto facultativo, onde eu, no mandato anterior, por um voto do Esperidião a mim, conseguimos incluir o debate que está nesta reforma política atual. Porque se é um direito, ele não deve ser imposto. A pessoa dê o exercício de fazê-lo ou não. Porque se ele for obrigado a fazer, não é direito, é uma imposição. E o Brasil tem que dar esse passo, como 200 países dão, com o voto facultativo, quando só 20 colocam o voto obrigatório, a maioria, inclusive, na América Latina. Esta é uma discussão que eu sei que é difícil travar no parlamento, mas, através de um paranaense, ela está presente na PEC. E, antes de pensarmos, entre aqueles que querem votar, nós temos que dar o direito àqueles que nem querem participar, porque é um direito do cidadão brasileiro. E no financiamento público, eu não encontro guarida, senhor presidente. Não que eu seja favorável ao financiamento privado, porque empresa também não vota. Eu tenho uma proposta que é apenas o financiamento de pessoas físicas com limitação, até porque já há o financiamento público no rádio e na TV. E eu não posso aceitar que o financiamento público seja saída para o Brasil, porque não se foi respondido três perguntas. De onde virão os recursos? É do orçamento da saúde, da educação? É de onde? Para quem irão os recursos? E, terceiro, quanto será? A população do Paraná já deu a resposta. Eu fiz uma pesquisa com o Paraná Pesquisas e mais de 90% dos paranaenses não concordam com o financiamento público. E essa é a defesa que eu faço na comissão especial. Muito obrigado a todos. Nós vamos continuar o debate, sempre à disposição da população brasileira e do povo do Paraná. Obrigado, senhor presidente. Antes de chamar o próximo orador escrito, vou ler mais algumas questões que chegaram aqui. Uma questão. Em caso de financiamento público de campanha, haverão também reformas nas estruturas da Justiça Eleitoral e também do Ministério Público. Qual o estudo comparativo de outros países em relação a isso? O caso de Porto Rico, nos Estados Unidos, tem esse formato e pode elucidar algumas situações para refletirmos isso no Brasil. Eirimá, Fabiano. Qual o impedimento para a proibição do financiamento das campanhas políticas e de qualquer pessoa jurídica, de qualquer natureza, já que o voto é a expressão da cidadania do eleitor, a pessoa jurídica não é a cidadania. Qual o impedimento para a aprovação do financiamento público de campanha? Outra. É visível a baixa participação das mulheres na Câmara Federal, no Senado. O financiamento público com paridade de gênero nas listas fechadas não resolveria o problema, já que o grande obstáculo é a questão econômica, principalmente para as mulheres, séria. São questões que estão aqui, estão colocadas e serão apreciadas pelo relator. E não há nenhum impedimento para aprovar nada. Basta voto dentro da Câmara dos Deputados ao fim do processo, quando for submetido. Deputado Alfredo Caffer. Bom dia a todos, bom dia, seu presidente Eduardo Cunha, presidente traiano da Assembleia Legislativa, colegas deputados federais, deputados estaduais, senhoras, público presente para assistir essa importante reunião, que é a primeira da Câmara itinerante. Tivemos o privilégio, nós paranaenses, de termos aqui a primeira sessão, por isso cumprimento o presidente Eduardo Cunha por essa iniciativa. Cumprimento também o presidente Eduardo Cunha pela coragem de, nas primeiras semanas do seu mandato, colocar em pauta temas extremamente importantes da vida nacional. e estamos aqui para debater dois deles, que é o Pacto Federativo e é a Reforma Política. Na Reforma Política, eu estou dando a minha contribuição com um projeto de emenda constitucional e quero aqui, rapidamente, colocar os pontos que defendo. Como a maioria, hoje, praticamente, percebe-se que há consenso, nós defendemos o fim da reeleição para o Executivo, prefeitos, governadores e Presidente da República. Nós defendemos o mandato de seis anos. Com o fim da reeleição, nós entendemos que quatro é pouco, cinco seria médio e o ideal seria seis anos. Não concordamos com a tese das eleições unificadas, por uma razão simples. Isto faz com que o eleitor se distancie de voto, de eleições. Isto é o conceito principal da democracia. Nós defendemos seis anos com eleições a cada três, intercalados. Por razões aqui, até já expostas pelo deputado Sandro Alex, nós também defendemos o financiamento privado, não o público. É absolutamente demagógico o conceito do financiamento público, porque nenhum candidato ficará apenas com os recursos do financiamento público. Isso seria escancarar definitivamente o Caixa 2. E nós defendemos, para o fortalecimento dos partidos, o voto distrital misto. Voto distrital puro, como disse aqui o deputado Raul, com todo respeito, deixou fora importantes figuras. Eu dou o exemplo de um dos maiores estadistas mundiais, Winston Churchill, depois da Segunda Guerra, tendo sido o proeminente estadista inglês, não se reelegeu para o parlamento por causa do voto distrital puro. Então, o voto distrital misto, quando você vota duas vezes no candidato, uma vez pela sua região eleitoral e uma vez pelo território amplo. Então, esses são, basicamente, os conceitos que eu defendo dentro da reforma política. Defendo também, segundo turno, para cidades com 100 mil eleitores. E um outro detalhe, cada vez que um município, por menor que ele seja, quando o candidato não atinge 40% dos votos, ou dois quintos, haverá que ter segundo turno. Há cidades que elegem os seus prefeitos com 18%, 20%, que definitivamente não é a expressão da vontade popular. No Pacto Federativo, muito rapidamente, participei muito amplamente desse debate. E aqui está Danilo Forte, onde nós estivemos juntos, numa PEC que eu trabalhei nela durante sete anos, dos oito anos que lá estive. Estou no nono mandato, PEC 406. Nós fizemos, presidente Eduardo Cunha, um aviltamento total no sistema tributário, no decorrer dos últimos anos, quando nós deixamos, pela Constituição de 88, as contribuições previdenciárias, que hoje são PIS, COFINS, SID, contribuição social do lucro líquido, exclusivamente para a União, não partilháveis e indivisíveis. Há vinte e poucos anos atrás, IPI e imposto de renda representavam 70% da arrecadação tributária nacional. Deste 70%, a massa grande da arrecadação, na época, 21% ia para o FPM dos municípios. Hoje, esse número caiu pela metade. É evidente que 23,5% sobre 35% do total da arrecadação é extremamente muito menos do que 21% de 70% da arrecadação, como era há 20 anos atrás. Eu estou trabalhando incansavelmente para colocar as contribuições sociais dentro do pacote do FPM. Isto, por si só, já traria uma grande solução para a penura que os municípios trabalham. Defendo também, em complemento, alguns itens de reforma tributária. Nós temos que parar de cobrar imposto sobre a pobreza. Cobrar sobre o consumo de leite, de farinha, de óleo, de carne, de feijão e de arroz. E de medicamentos. Nós cobramos impostos federais e impostos estaduais sobre a saúde da população. Nós temos que banir esses impostos e trabalhar por impostos, por imposto de renda, por exemplo. O Estado americano, mais de 60% de toda a carga tributária americana vem do imposto de renda. Então, tributar imposto sobre renda, imposto sobre patrimônio e desonerar o imposto sobre consumo. E uma outra experiência excepcional que nós tivemos nos últimos anos que nós temos que avançar, que é o imposto seletivo. Nós não temos mais sonegação sobre combustíveis, não temos mais sonegação sobre energia elétrica e telefonia e sobre automóveis. Então, você cobra os impostos lá na ponta, lá onde se produz, sobre alguns poucos itens. E aí você desonera toda a cadeia. E a cada pouco, infelizmente, presidente, e nós temos que lutar para isso, quando a gente avança, vem o governo e quer mudar as regras do jogo, como é a desoneração da folha de paramento. Ninguém tributa trabalho, sangue, suor e lágrimas de trabalho. Conseguimos desonerar a folha de paramento, transformando em faturamento. E agora o governo quer reverter toda essa situação. Parabéns, presidente, pela Câmara Itinerante. Estaremos trabalhando por esses dois itens e por tantos mais que são importantes que nós precisamos para o bem da população. Muito obrigado. Vou dar oportunidade à senhora Liliane Coelho, da Marcha Mundial das Mulheres, para falar. É a inscrição que eu tenho aqui. Não, eu vou achar, eu dei uma oportunidade. Senão vai terminar o tempo só com os deputados. Escreve aqui. Bom dia. Em nome dos companheiros e companheiras do movimento social, saúdo a todos. Como eu terei só um minuto para falar, foi o que nos foi permitido, eu gostaria de dizer que, de reforma política, reforma tributária e todas as outras reformas que foram tratadas aqui, todos falam, realmente. Só que o que nós, do movimento social, gostaríamos de dizer aqui é que nós não queremos que essas reformas sejam tratadas com este Congresso. não podemos esquecer que, do resultado da eleição de 2014, nós temos uma bancada que apelidamos de bancada BBB, que é a bancada do boi, da Bíblia e da bala. Então, não é com esta bancada que tem menos de 10% de mulheres, não é com essa bancada que tem menos de 10% de negros, e não é com esta bancada extremamente reacionária que nós queremos ter, reforma tributária, reforma política, e qualquer outra reforma que lá seja colocada. Em relação especificamente à reforma tributária, nós temos propostas, inclusive da campanha da Constituinte. Não queremos, realmente, que os tributos recaiam sobre o trabalhador. Não é isso que queremos. E nós temos propostas, nós temos condições de compartilhar aquilo que é propositivo da nossa campanha para dizer que, realmente, esse sistema, herdado da ditadura militar, que o nosso Código Tributário Nacional foi editado em 1967 e, infelizmente, foi encampado pela nossa Constituição de 88 em boa parte. Então, nós não somos ignorantes, nós temos condições plenas de debater qual é o tipo de reforma que queremos e a reforma que queremos, com certeza, não queremos que passe por esse Congresso. Por isso, nós temos, sim, diferente do que o nosso deputado Eduardo Cunha colocou, que, infelizmente, deixou claro que plebiscito não tem acolhida nesta Casa, ou seja, na Câmara Federal. Temos um projeto de decreto legislativo 1508 que tramita lá hoje e nós gostaríamos que olhassem com melhores olhos e com olhos do povo que, sim, nós, povo, queremos plebiscito e nós queremos a convocação de uma Constituinte exclusiva e soberana para debater com participação popular a reforma política. Obrigado pela participação. Antes de chamar o próximo orador, Próximo, vou ler as perguntas. Sr. Arthur, Conceição, quais são as principais propostas para o tema do voto distrital? Tem várias, distrital puro, distrital misto, distritão. São um conjunto que estão em emendas, que o relator teve a oportunidade de falar. Levaria muito tempo para explicar cada uma, mas certamente será publicizada e terão a oportunidade de conhecer um detalhe em cada proposta. Outra pergunta, o que o deputado Eduardo Cunha acha da discussão do financiamento público ser atrelada ao tema da liberdade sindical? Pois o PT defende o financiamento público, pois coloca as entidades sindicais para trabalhar com seus candidatos. Outra, da Marili, gostaria de saber se a reeleição para candidaturas majoritárias vão ser discutidas e também gostaria de sugerir que possamos limitar as reeleições para candidaturas para deputados estaduais e federais, assim como já é no Senado Federal, possibilitando o maior giro de representantes para os estados. Sugiro debater que, nas eleições, os votos têm um sistema de peso, segundo a proporção de contribuição dos estados para o PIB. A reeleição majoritária do Senado Federal não tem limitação, pode ser reeleito a qualquer tempo, é o único erro. O único comentário que eu gostaria de fazer é que esse é o Congresso eleito pelo povo, justamente com a Presidente da República, os governadores de estados, eu já vou... Não, não posso conceder a parte, olha a descrição. E esse é o Congresso eleito pelo povo, é ele que está apreciado. Até mesmo porque a proposta de um decreto legislativo para ser colocado um plebiscito ou uma proposta da Constituinte exclusiva também é uma proposta de emenda constitucional, ela será votada pelo mesmo Congresso. Então, se o Congresso não tem, segundo a opinião de alguns, a legitimidade para debater, também não terá legitimidade para discutir a proposta. Próximo orador é o senhor Luciano Duce, deputado federal. Atenção, eu... Por favor, por favor, por favor, o senhor tem o direito de se inscrever aqui na mesa. Portanto, no plenário, no plenário não vou admitir falta de respeito. Eu solicito a segurança para que tome as providências. se inscreva aqui. Se inscreva aqui. Então, aguarde o seu tempo. Respeito é bom e faz bem a todo mundo. Sr. Luciano Duce, deputado Luciano Duce, não está ausente? Deputado Sérgio Souza. Deputado Francisquine. Perdão, o Sérgio está lá. Em seguida, o deputado Francisquine. Sr. Presidente, deputado Ademar Traiano, Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, em nome de quem, saúdo a todos os parlamentares aqui presentes, em nome do Movimento Pro Paraná, do João Nel Chedes, saúdo todas as entidades, do IPRAD, todos os advogados eleitoralistas, em nome das pessoas que estão aqui do Movimento pela Democracia. pelo direito de participação. Saúdo a todos os cidadãos que participam desta audiência pública. Estou ouvindo, inclusive, da fala do presidente Eduardo Cunha, a leitura de quem está participando pela internet. Está se manifestando pelo portal da Câmara dos Deputados e o presidente, ao vivo, está respondendo, não só a esta plateia que está aqui, mas a todos os cidadãos brasileiros que estão assistindo pela TV Câmara, que também estão acompanhando pelo portal. E esta aqui é a Casa da Democracia. Como é também a Casa da Democracia, a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é a legitimação popular. Nós estamos todos lá, conduzidos pelo povo do Brasil. Lógico que nem todos aqueles que foram votados foram eleitos. Mas esse é o sistema. Se esse sistema está perfeito, tem defeitos, é por isso que nós estamos debatendo aqui. Esta é a razão desta audiência pública. Esta é a razão da Câmara itinerante que está acontecendo. E não vai acontecer, minha gente, meu caro deputado Jacobo, que também faz parte da condução dos trabalhos da Câmara dos Deputados como vice-presidente. Não vai acontecer só no Estado do Paraná. Vai acontecer nas 27 unidades federativas do Brasil. E todos os cidadãos brasileiros, conversava agora há pouco com o deputado Marcelo Castro, o relator da reforma política, e com o deputado Danilo Forte, o presidente da Comissão para o Pacto Federativo, todos os brasileiros terão o direito de se manifestar. Diretamente à comissão ou nas audiências públicas que nós vamos conduzir. Então, senhor presidente, eu venho aqui à tribuna e com muito orgulho de representar esse Estado, o Estado do Paraná, no Congresso Nacional, de fazer parte da Comissão do Pacto Federativo, de poder opinar perante os membros da Comissão da Reforma Política, aquilo que nós sentimos no dia a dia das nossas bases, prefeito Marcelo Micheleto. Lá no interior do Estado do Paraná, ou de qualquer Estado, do Piauí, por exemplo, Marcelo Castro, todos têm o sentimento de que não está bom, que está faltando alguma coisa, e que nós precisamos fazer alguma coisa, e que este Congresso que está aí, que faz dois meses, e em dois meses a Câmara dos Deputados colocou para andar a reforma política, o Pacto Federativo, decidiu propostas importantíssimas, como, por exemplo, a liberdade do Parlamento ser conquistada com um orçamento impositivo. Três fatores aconteceram nos últimos anos no Congresso Nacional, que dá independência ao Congresso Nacional, ou seja, que faz com que a ressonância que vem do povo seja refletida no Congresso e que isso passe a valer. Primeira delas, análise de vetos. O Congresso Nacional não analisava vetos há décadas mais de 5 mil vetos e hoje analisa e por voto aberto o parlamentar não consegue mais se esconder atrás de um painel, tem que mostrar como é que ele vota e agora vem o orçamento impositivo, como disse o nosso presidente Eduardo Cunha, que dá esta liberdade ao parlamentar, independente se ele é a situação ou é a oposição, dá a mesma condição. Eu faço essa intervenção, senhor presidente, para dizer que o povo brasileiro está sim descontente. Nós estamos, de uma maneira geral, insatisfeitos e é o melhor momento para nós fazermos as reformas necessárias para o nosso país. Talvez, desde o advento da nova Constituição, nunca tenhamos tido uma oportunidade tão grande de nós fazermos as reformas com o apoio popular da sociedade e com a vontade política que eu sinto que existe dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara ou seja no Senado Federal. Eram essas as minhas intervenções. Obrigado, senhor presidente e um bom dia a todos. Convido o deputado Francisco Kine, próximo. Bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar Vossa Excelência, deputado Eduardo Cunha, que foi um grande amigo do meu pai na Câmara dos Deputados ao tempo em que ambos eram líderes de seus respectivos partidos naquela Casa de Leis. Quero cumprimentar também a toda a população que está nos ouvindo nesse momento, um momento que eu acredito que é marcante, presidente Eduardo Cunha, não só pela sua firmeza na condução do Parlamento Federal, que há muito tempo, eu como advogado já vinha falando que o nosso Parlamento Federal era quase que um poder anexo ao poder executivo. E hoje a gente vê que existe uma pauta própria, que existe realmente autonomia na decisão das pautas do nosso legislativo e nós temos que trazer isso para todos os legislativos como exemplo, em nível estadual e em nível municipal. Mas, bem rapidamente, senhor presidente, gostaria de falar de uma... realmente o que eu acho que é o problema do nosso sistema político, e aqui eu não falo do sistema político eleitoral, falo sim do sistema político como um todo que foi construído pelo nosso diploma constitucional de 88 e o problema é que, na verdade, o nosso constituinte fez uma colcha de retalhos com teorias constitucionais de outros países. Copiamos o sistema federativo norte-americano e copiamos mal porque lá se tem autonomia nos Estados-membros e aqui não há e copiamos mal principalmente o que está esculpido no artigo 62 da nossa Constituição que são as medidas provisórias, algo copiado do sistema parlamentarista italiano. Copiado mal porque lá na Itália a gente não vê um primeiro-ministro se utilizar desse instrumento legislativo a todo momento e aqui no Brasil diferentemente a gente vê insistentemente não só a atual presidente mas todos os presidentes que passaram com esse instrumento utilizaram e lançaram a mão dele e trancaram consequentemente a pauta do nosso legislativo porque medida provisória se não for votada em 45 dias na Câmara tranca a pauta em 60 dias tem que ser votada e do mesmo modo no Senado e se não é aprovada ou se há o decorrimento do prazo e ela cai o Congresso ainda tem que fazer uma resolução para poder regulamentar os seus efeitos que já começaram a ocorrer então realmente o que eu acho que a gente tem que fazer no nosso país deputado Eduardo Cunha é uma revisão talvez legislativa constitucional do nosso sistema para evitar que nós peguemos toda hora legislações alienígenas de outros países e tentemos transformar em terra e brasílias que muitos constitucionalistas falam em algo que realmente não dá certo mais uma vez parabenizar a condução de vossa excelência dizer que aqui no Paraná nós temos também um presidente muito atuante que é o nosso presidente Adhemar Traiano que também tem trazido uma pauta bastante positiva para esse parlamento com a criação de diversos órgãos de assessoria legislativa e que vai trazer mais técnica a todos os projetos dos deputados e é isso espero que nós possamos avançar cada vez mais muito obrigado chamo a senhora Maria Tereza Cunha do PDT do Paraná obrigado cumprimentando ao deputado Eduardo Cunha cumprimento a todas as autoridades e homens presentes e cumprimentando a vereadora Josete cumprimento a todas as mulheres presentes a minha proposta ela vem desde 2011 que eu já estive na primeira audiência pública em Brasília que é a cota parlamentar feminina 30% embasando-se de que trabalhamos 30% como ônus deveríamos ter como bônus 30% nas vagas partidárias eu quero também só elucidar que em 2011 em maio a senadora Glaze enviou a comissão ao CCJ enviou para que se tornasse um projeto de lei através do senado voltou agora em novembro o pedido e realmente já está tramitando no senado enquanto para ser votado e também foi conseguido colocar entre os 10 pontos da reforma política do senador Renan então encarecidamente queria pedir a comissão ao senhor relator também de que quando chegar estes os propostos do senado de que sejam bem vistos diz que sejam avaliados nós mulheres segundo o documento que já está nas mãos do presidente logo vou passar na do relator consta um pequeno histórico do porquê que realmente por vezes nós temos que nos manifestar com aquele grito que a vocês de certa forma incomoda porque sabe que ele tem razão gostaria então dentro disso numa ousadia sugerir a câmara itinerante de que nos próximos já que o nosso é o primeiro de que os parlamentares os deputados federais tivessem um tempo mínimo para se colocar pois eles têm todo o espaço da câmara para isso e de que nós fôssemos mais ouvidos bom dia obrigado ok senhora Maria Tereza é uma sugestão eu vou submeter aos parlamentares essa sugestão deputado Carlos Marum senhor presidente senhores parlamentares estaduais federais senhoras e senhores que aqui se encontram e prestigiam essa audiência pública senhor presidente antes de mais nada meus parabéns pela ideia pela iniciativa e pela forma democrática com a qual vossa excelência está conduzindo essa sessão abrindo espaço para que aqui se manifestem todos que assim se desejarem o problema é que democracia é fácil de se falar mas é difícil se respeitar começa dizendo eu sou povo eu sou povo eu sou povo mas o povo vota mal o povo eu sou povo o povo é bonito olha eu sou o povo mas o povo não sabe votar o povo é ignorante o povo vota mal então vocês que foram eleitos alguns dias por milhões e milhões de brasileiros devemos ser o povo vota mal são pequenas pessoas que acham que podem gritar em qualquer lugar esses não esses sabem isso é fascismo muita gente que se acha democrata na verdade é fascista porque porque desconsidera o povo na primeira oportunidade que tem que se manifestar depois fala em respeito mas a primeira coisa que quer é fular a fila de inscrição do mesmo jeito que fula a fila do elevador do mesmo jeito que pagam guarda democracia é uma prática que não cabe em relação a qual não cabe só falar é em relação a qual se exige respeitar e respeito a democracia é o que vossa excelência está fazendo nessa casa parabéns a vossa excelência parabéns a todos os deputados que como eu eleito por milhares e milhares de somatogroses que vou eleito por milhares e milhares de somatogroses que aqui estou para ouvir também a posição do Paraná para ouvir também o que pensam os paranaenses para que lá eu não vote somente baseado naquilo que os meus eleitores me dizem mas baseado naquilo que o eleitor e o povo brasileiro quer muito obrigado parabenizo o bancário que ali está com aquele bota um caixa 100% público se o senhor percorrer o congresso nacional na porta de um gabinete vai encontrar esse mesmo adesivo só que multiplicado em tamanho porque eu defendo o que vossa senhoria defende presidente muito obrigado pelo tempo que me concedeu siga em frente obrigado Paraná por essa bela audiência pública eu vou eu vou considerar eu peço respeito eu considero nesse momento todas as inscrições que aqui estão e considero nesse momento que nós estamos encerrando as inscrições senão não haverá mais tempo para que todos os inscritos possam falar eu vou eu vou é nesse momento todos que se inscreveram terão o direito de falar falarão pelo tempo que tem eu não sou obrigado a atender o que vossa excelência coloque dessa forma eu vou eu vou cumprir a lista quem estiver aqui na mesa vai cumprir quem se inscreveu nesse momento eu nós encerramos as transmissões da tv câmara pelo horário que estava programado que era as 12 horas a partir de agora não terá mais a cobertura da tv câmara a lista está aqui presente o relator da reforma política deputado Marcelo Castro vai assumir a presidência dos trabalhos para que a gente possa ter continuidade da programação externa e toda a lista que foi inscrita até agora terá o direito a palavra segurado deputado Marcelo Castro por gentileza cumpra a ordem da lista que aqui está e dê o mesmo direito a todos de falar muito obrigado a todos vocês pela participação pela minha presença aqui e continue o debate que vai se dar no tema que está colocado continuando os nossos debates nós vamos passar a palavra agora para Júlio Jacob Júnior representante da UAB Paraná com a palavra o doutor Júlio senhor presidente membros dessa câmara legislativa nobres colegas advogados venho aqui senhor presidente para fazer um convite convite que é a UAB Paraná junto com essa pauta de reforma política que o Brasil anseia inicie os debates na sua casa aqui no estado e no próximo dia 27 de abril a partir das 7 horas da noite 19 horas promoverá um imenso debate com a presença de alguns deputados da sociedade civil organizada dos eleitoristas do nosso estado nossos amigos advogados e aqui conclamamos a presença de todos nesse debate para poder a UAB Paraná também apresentar as propostas que entende necessárias para a reforma política estamos abertos através dos nossos órgãos de comunicação para receber qualquer tipo de proposta como faz essa casa de leis para essa discussão então senhor presidente cumprimentando por essa audiência pública por esse espaço democrático a UAB vem aqui conclamar a presença da sociedade também dentro da sua associação para discutir e ainda mais contribuir com essa reforma política tão necessária para o Brasil muito obrigado pois não vamos ao próximo inscrito que é o vereador Paulo Soares presidente da Câmara de Vereadores de Cambé senhor Paulo com a palavra muito bom dia a todos bom dia deputado Marcelo bom dia a todos os deputados presentes dizer que para mim é uma honra poder estar aqui eu gostaria de ser bem breve também sou vereador em meu município município de Cambé no norte do Paraná ao mesmo tempo em que sou presidente da Câmara de Vereadores e o senhor dizia aqui deputado Marcelo da importância do fortalecimento dos partidos e eu queria que se possível levasse em consideração o anseio de nós os vereadores que estamos na linha de frente não só da sociedade da classe política mas também dos partidos políticos da dificuldade que nós encontramos quando as executivas nacionais fazem com que os partidos se submetam às provisórias isso dificulta muito a nossa defesa no sentido dos nossos ideais regionais locais e até mesmo sociais então nós tivemos recentemente eu sou filiado ao PTB onde a nossa presidente nacional destituiu todas as executivas e agora o partido é só na provisória então eu quero dizer que isso fica por muito tempo acontecendo em vários partidos políticos e não dá tranquilidade para nós que estamos ali na linha de frente de defender os nossos ideais uma vez que voltamos à velha política onde os coronéis dos partidos ou podíamos dizer aqui donos de partidos acabam fazendo com que prevaleça somente a sua vontade não nos dando tranquilidade para exercer e fundamentar nossas ideias mas parabéns para o senhor parabéns para a Assembleia Legislativa do Paraná em Cambé nós também temos a Câmara Itinerante isso é extremamente importante e eu conto com o apoio do senhor no sentido de levar essa reivindicação para que acabe com essa medida de provisórias em partidos e sim tenham os diretórios para que possamos efetivar nossas ideias muito obrigado uma boa tarde a todos muito bem vamos ao próximo inscrito é o nosso Juliane 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 Mitelbach foi embora o próximo é Gustavo Erwin na campanha da construção exclusiva e soberania está aí saiu também e o outro que está escrito aqui é Arthur Conceição professor do colégio Prieto Martínez quero deixar aqui excelência a indignidade dá para ver já passou da hora meio dia totalmente vazia audiência pública esse formato de audiência pública é ridículo ridículo da forma como coloca para o povo paranaense o senhor deputado Osmar Serralho representando que deve estar representando o presidente que se ausentou deveria ter ficado até o final presidente da Câmara dos Deputados deveria ter hora marcada e hora final para terminar essa audiência não temos registro de protocolo das nossas reivindicações toda audiência pública você registra e pega um protocolo como é feito no metrô como é feito em outras cidades como é feito em Porto Alegre que é um modelo de audiência pública completa é ridículo da forma como foi colocado os deputados parlamentares deveriam ter sido representantes de cada partido somente e não simplesmente cada parlamentar aqui aparecer na TV vai falar 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 e não resolver os representantes se ausentaram pela forma e o formato que foi colocado a audiência pública isso quero deixar registrado isso é ridículo pagar é pagar viagem para deputado para presidente para vir falar aqui e não trazer o formato completo do formato como está não é autêntico e é ridículo é uma vergonha para o Brasil dessa forma não vamos ter mudança nenhuma em reforma política se colocarmos dessa forma como colocaram essa audiência pública e quero deixar meu registro e me ausento também dessa audiência pública muito obrigado pela oportunidade sou professor do estado de escola pública do estado do Paraná só porque eu fui mencionado é claro que ele não mencionou apenas fez referência porque é conhecido mas eu só quero dar um exemplo a vocês todos vocês sabem que eu fui o relator da CPI do Mensalão nesses dias na CPI da Petrobras eu fui lá e me inscrevi isso é democracia você tem que ir lá esperar a sua vez eu esperei seis horas na CPI da Petrobras para falar três minutos só para dar como exemplo então não é um gritaria não adianta eu chegar lá na casa não eu estou aqui eu quero falar porque eu sou relator não existe ordem ordem só isso o dia que todo mundo entender que democracia supõe que se respeite as normas as leis que ninguém acha que no grito ganha as coisas ficarão melhor só estou dizendo isso repetindo nesta semana eu demorei de seis a sete horas esperando sentado para chegar a minha vez se você não tiver pula e pulou para falar três minutos obrigado e vamos passar a palavra agora para Erimar Fabiano que é um sociólogo primeiramente a gente eu quero registrar que tudo que o nosso colega Arthur Conceição falou nós aqui subscrevemos movimentos sociais subscrevem a falta de democracia que essa comissão está fazendo é um absurdo isso aí é um vilipêndio ao povo ao trabalhador mas eu quero aproveitar esse momento já que nós conquistamos essa fala os movimentos sociais conquistou esse minuto que eu tenho que falar pelo seguinte primeiramente a gente eu queria que colocasse à tona a discussão aqui porque os deputados aqui já afirmaram foi derrotado o plebiscito como foi derrotado também os conselhos populares agora eu quero colocar aí doutor Alfredo Kaffer que estava falando outros deputados mais né aí o Sandro Alex peraí querem fazer reforma sem o povo isso é uma antítese pessoal porque vocês mesmo vieram todos os deputados aqui falaram o modelo de financiamento privado de campanha está operando hoje no congresso altera o resultado das eleições e altera o resultado da governabilidade a governabilidade hoje no congresso nacional é resultado do financiamento privado de campanha então nós temos aqui um monte de mentirosos falando que 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 essa reforma não é necessária que o plebiscito não é necessário então nós estamos aqui refutando todas as falas desses deputados que sim o povo tem que participar o povo tem que ser ouvido plebiscito e financiamento público de campanha até coloco aqui que eu eu fiz eu fiz o registro e faço a proposta para que a taquígrafa ali coloque a vocês que tem que sair uma comissão daqui contratar alguns especialistas chamar alguns especialistas para estudar o caso do financiamento público de campanha em porto rico nos estados unidos que é um dos únicos lugares no mundo que esse sistema que está sendo proposto funciona tá e outra coisa nós queremos colocar aqui pessoal tá que nós é recentemente nas últimas mobilizações realmente tivemos o o o clamor das ruas seja na sexta-feira seja no domingo e a pá reforma e reforma sem o povo pessoal não existe então é plebiscito obrigado bom como nós concluímos aqui a lista de inscrições para falar nós vamos encerrar aqui a nossa participação agradecendo a presença de todos dizendo que foi muito proveitosa a nossa o nosso seminário aqui a sociedade aqui do Paraná participou o governador esteve presente e esses subsídios nós vamos levar todos eles para que a gente possa discutir na comissão de reforma política e a gente deliberar para que a gente possa fazer a reforma política tão esperada que a sociedade brasileira tanto precisa dessa maneira esperamos contribuir com esse marco legal institucional para melhorar a vida do nosso país em todas as instâncias muito obrigado a todos que a gente que a gente em todas as instâncias